Pode ir, Reginaldo. Boa noite a todos e todas. Esperamos que estejam todas e todos bem. Nós vamos começar hoje mais uma aula do nosso curso de extensão, Neofascismos e Educação, baseado no livro Neofascismos e Educação, reflexões críticas sobre o avanço conservador no Brasil. E a aula de hoje a gente vai começar com o tema Educação, Autoritarismo e Propostas de Mercado. Então, queria saudar a presença dos nossos dois convidados. Estou muito feliz, porque são dois companheiros, camaradas de muitos anos, na UFRJ, quando fiz mestrado e doutorado. Estávamos juntos, na universidade, na luta em defesa da universidade pública. Então, estou muito feliz com esse reencontro aqui, ainda que nesse modo tão distante e aparentemente frio, mas muito importante que aconteça nesse momento tão difícil que a gente vive. Então, eu vou fazer a apresentação dos nossos dois convidados e depois a gente vai passar para a fala dos companheiros, algo em torno de 40 minutos, e a gente vai abrir para o debate. O Regis Arguelles da Costa é professor da Faculdade de Educação da UF, pesquisador vinculado ao Núcleo de Estudos, Documentação e Dados sobre Trabalho e Educação, NEDAT, da UF. E é o Laboratório de Investigação em Estado, Poder e Educação, no LIEP, na UFRJ. Então, seja bem-vindo, camarada, muito bom tê-lo aqui. E temos o Roberto Lerre, professor, doutor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq, colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes e ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, talvez no momento mais apocalíptico possível para ser reitor de uma universidade desse porte. E tem muito aí para nos passar dessa experiência nesse período tão turbulento que a gente viveu. Então, seguindo a proposta, gente, eu vou passar a fala ao Roberto, depois a gente vai ter a fala do Réz e a gente abre para o debate. Então, com você, Roberto, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Muito bom estarmos juntos, Reginaldo, uma alegria enorme, é uma honra, uma alegria imensa estarmos juntos em tempos ásperos, estar com as companheiras, com os companheiros, com os amigos, enfim, é algo sempre muito reconfortante, nós precisamos do companheirismo, da camaradagem, da irmandade, com os nossos companheiros e companheiros, todos que estão nos acompanhando, saudar muito a iniciativa de realização, tanto do livro, que, a meu ver, preenche uma lacuna importante no momento em que o país precisava discutir de uma forma mais organizada e sistemática o que está se passando com a educação, de uma forma geral, mas de uma maneira mais... podemos até... mais genérica, enfim, com o país, de uma forma geral, com a economia, com o Estado, enfim, com as relações sociais, enfim, com as políticas de saúde, que estão todas em convulsão, num momento extremamente complexo e sabemos que, infelizmente, é um momento perigoso, estamos já nos aproximando oficialmente de meio milhão de pessoas que perderam suas vidas, um sofrimento imenso, praticamente metade da população, insegurança alimentar, enfim, um desalento enorme da juventude, sem trabalho, sem trabalho digno, enfim, então é um momento muito complexo e, a meu ver, a elaboração do livro, ela justamente tenta sistematizar e dar uma contribuição para que nós possamos tentar tornar pensáveis essa imensa complexidade que estamos vivendo em nosso país. E termos o curso e isso é também uma maneira de democratizar. Eu valorizo muito a extensão universitária, entendo que, neste contexto de pandemia, o que é remoto deveria ser considerado, hoje, atividade de extensão no sentido mais amplo. Acho que nós deveríamos ter talvez sido mais prudentes em relação à tentativa de adaptar o remoto ao ensino de uma maneira mais disciplinar, de uma maneira mais cotidiana e, justamente, abrir para grandes reflexões que a universidade não pode se furtar de fazer. Então, muita satisfação, parabenizar todo o coletivo que está organizando a atividade e iniciar chamando a atenção para algo que vocês conhecem e que, seguramente, os encontros anteriores, aliás, maravilhosos, já indicaram, já fizeram pontuações importantes sobre isso, mas, para nós pensarmos a educação, é muito importante que nós coloquemos como eixo da nossa reflexão que as políticas de cariz neofascista, proto-fascista não são políticas encaminhadas de uma maneira unilateral de aparatos de propaganda, de estruturas, de infraestruturas de propaganda para os indivíduos, como se os indivíduos fossem tábulas rasas. Na realidade, o fenômeno do fascismo é muito complexo que, justamente, o fascismo interpela disposições de pensamento que estão em circulação no senso comum, no sentido gramitiano. E, talvez, o maior mérito da estrutura de poder fascista, mérito no sentido da lógica que eles incorporaram, por óbvio, é de ter logrado uma metodologia, aparatos tecnológicos que facilitaram e abriram vias muito importantes para a interpelação dessas exposições de pensamento. Tema que deve também mobilizar o pensamento crítico, o pensamento democrático, o pensamento da esquerda, visto que, também no senso comum, nós temos disposições de pensamento que poderiam estar caminhando para o fortalecimento das lutas sociais, da perspectiva da igualdade social, enfim, mas o fato é que, se nós examinarmos a situação particularmente da ascensão do nazismo, nós vamos ver que os nazistas lograram muito sucesso ao conjugar essa interpelação permanente de disposições de pensamento que já estavam presentes de maneira sistemática, presentes na população, no senso comum da população, dentro do que pode ser considerado uma ideologia folclórica, mas que, na realidade, a tradução é difícil, de folcliche, na perspectiva de que já havia disposições de pensamento que vêm de uma tradição do pensamento romântico do que é ser verdadeiramente germânico e de que a meta, o objetivo da juventude, as lutas sociais e, sobretudo, os embates ideológicos já estavam muito fortemente carregados dessa ideologia folcliche de buscar, digamos, uma verdadeira expressão do que é ser uma população germânica. Isso ganhou corpo de maneira muito acentuada no final do século XIX e no início do século XX, quando começam a se constituir os primeiros conselhos e mobilizações daquilo que veio a gerar o nazismo, grande parte dessas interpelações iniciais estiveram relacionadas diretamente a essa ideologia que vinha do século XIX. O que são traços marcantes e estruturais dessa ideologia folcliche? Primeiro, uma perspectiva muito forte anti-intelectual, de que o intelectualismo estava descaracterizando a verdadeira germanidade, a verdadeira cultura germânica, estava ocidentalizando, estava secularizando, estaria laicizando a cultura e isto foi concebido como um atributo muito negativo. Então, a ideologia que está subjacente ao nazismo é profundamente anti-intelectual, anti-republicana e anti-livre-pensamento. Eu vou desenvolver um pouco isto. O fato é que os nazistas conseguiram, a partir deste senso comum, criar tecnologias, meios, formas, discursos, imagens que possibilitaram uma interpelação dessas exposições de pensamento, ganhando inicialmente setores desorganizados, combinando posteriormente com muita repressão, com muita coerção, avanços em centros urbanos, inclusive chegando a frações da classe trabalhadora. O que seriam os grandes eixos dessas interpelações e da construção ideológica do nazismo? Primeiro, a concepção de que os inimigos, os adversários, os outros, são repugnantes, são insignificantes, são desprezíveis e, na lógica de Hitler, só os fracos têm algo a perder. Os fortes, os virtuosos, ganhariam com o nazismo. E todos os que estavam criticando, combatendo, lutando contra os antifascistas de uma forma geral, os que defendiam a laicidade, a secularização, a república, enfim, foram redefinidos como seres desprezíveis como seres que não merecem estar vivos em última instância. Temos que lembrar que, ainda nos anos 20, quando Hitler tenta um golpe fracassado, os que estavam próximos aos círculos nazistas e que não participaram e não atuaram ativamente na viabilização do golpe foram exterminados, foram 73 ou 74 pessoas que foram mortas por ordem de Hitler. E é importante recuperar o que é a argumentação de Hitler para justificar a negação da vida dessas pessoas. Hitler diz, os traidores só são combatidos com as leis de ferro. Se alguém me reprovar e perguntar por que eu não invoquei os tribunais regulares para dar uma sentença, minha única resposta será, naquela hora, 23, eu era o responsável pelo destino da nação alemã e, portanto, era o supremo juiz do povo alemão. Eu dei ordens para tirar nos maiores responsáveis por essa traição e também dei ordens para queimar até a carne esses tumores que estão envenenando nosso país e outros países. a Hannah Arendt chama atenção para um aspecto importante dessa banalização da morte de que muitas dos alemães não conseguiram inicialmente dimensionar a escalada da barbárie e o sinal da grandeza como uma dimensão do sinal da grandeza do regime. E é importante destacar que esses crimes foram apresentados foram difundidos enfim sem nenhum tipo de barreira moral né afrontando o que nós consideraríamos um padrão civilizatório ou seja a barbárie entra na vida cotidiana o genocídio entra na vida cotidiana como nós estamos vivendo hoje no Brasil como se fosse algo de uma racionalidade técnica não tem enfim nenhum imperativo ético moral enfim nenhuma barreira moral que problematize o extermínio essa lógica do justiceiro a lógica que aqui no Brasil nós podemos chamar da milícia né das forças policiais que vão banalizando e vão naturalizando o extermínio né como a gente viu agora recentemente no Jacarezinho mas todos os dias isso se repete é um indício de que a nossa sociedade está banalizando e setores da classe média banalizam e naturalizam justificam de alguma maneira esse processo que está acontecendo em nosso país e que também na Alemanha foi muito fortemente banalizado e as pessoas bom isso não é exatamente um extermínio talvez eles fossem bandidos né acho que tinha ficha policial e assim vai sucessivamente uma outra característica importante do fascismo é a mentira como método e isso nos desconcerta o negacionismo em 39 Hitler faz uma fala para os seus generais e num determinado trecho dessa fala ele destaca que eu devo arranjar uma razão propagandística para começar a guerra pouco importa se ela é plausível ou não é plausível o vitorioso não terá que explicar depois da guerra se ele contou a verdade ou não tragam isso para o presente e vejam como foi a ocupação militar dos Estados Unidos no Iraque não importa se aquelas armas de destruição em massa existiram ou não existiram então vejo que Hitler assume no discurso com muita naturalidade que não importa a verdade não está em questão e isso insisto nos desconcerta tendo em vista que sobretudo o campo da esquerda vem de uma tradição que tem suas raízes iluministas na busca do uso autônomo e crítico da razão de um imperativo ético de buscar a verdade de buscar aproximações da verdade de ter um compromisso ético com a verdade e na realidade os fascistas eles conseguem desconcertar os seus oponentes com a construção de negacionismos de mentiras que não tem qualquer limite qualquer barreira em relação ao modus operandi da política e a mentira ela é uma dimensão estruturante da subjetivação da forma de difusão da ideologia junto às massas é importante que as pessoas não distinguam mais o que é realidade o que é ficção o verdadeiro do falso a mentira tem que ser tão onipresente tão banalizada tão capilarizada que as pessoas já desconfiam quando um meio de comunicação um livro um depoimento de um cientista diz que aquilo ali não é verdade aquilo fica patente a fala baseada na ciência ou mesmo uma fala que tem algum rigor em algum meio jornalístico quando nega a banalização enfim da mentira onipresente soa como algo que está inserido em ideologias conspiratórias em um processo conspiratório aquilo ali é seguramente no caso da Alemanha era a invenção de um meio de comunicação judeu ou qualquer coisa parecida dos comunistas enfim é importante que no fascismo e na difusão do fascismo seja possível saturar o senso comum com mentiras para que de fato não haja discernimento sobre o que é e o que não é nós estamos vivendo isso hoje todos os dias a gente acompanha agora diz bom não precisa de máscara máscara é uma bobagem isso não tem nenhuma eficácia cloroquina hidroxagloroquina enfim o Brasil está discutindo cloroquina tem uma CPI cujo eixo um dos eixos é a questão da cloroquina e o presidente da república seus ministros seus técnicos dizem bom mas a ciência diz isso mas a minha opinião é outra sim mas a ciência faz testes que são elaborados com rigor com preocupações epistemológicas etc sim isso é como a ciência pensa mas nós pensamos diferentes e eu tenho aqui no meu whatsapp está mostrando que isso aqui também outras pessoas concordam enfim a naturalização da mentira é um tema que a meu ver nós devemos incorporar muito fortemente na nossa análise porque obviamente a educação pública é uma forma de socialização humana que enfrenta mentira que enfrenta as falsas representações do mundo da natureza da sociedade tenta desenvolver perspectiva de esclarecimento crítico de elevação da consciência como diria Paulo Freire sair de um momento de intransibilidade de um pensamento intransitivo para uma transitividade crítica a nossa preocupação permanente é o esclarecimento buscar os fundamentos dos fatos econômicos da natureza da sociedade enfim e é este campo que está minado hoje em todo espectro enfim das políticas neofascistas que estão em curso é importante destacar que os apoiadores do fascismo sabem que o seu líder está mentindo e esperam que ele faça mentira também os seus apoiadores mais orgânicos militantes celebram a mentira glorificam a mentira e isto é o que os seus apoiadores né acabam esperando do seu líder do seu mito né enfim em relação a postura né essa questão já foi trabalhada previamente né isso numa tese do Buterman ele lembra isso que ele defendeu na USP ele lembra esse trecho do livro do Dostoyevsky Os Demônios há um excerto que fala nós não precisamos de educação chega de ciência vamos eliminar o desejo vamos espalhar bebedeiras bisbilhotices adelação a depravação inaudita vamos experimentar todo e qualquer vamos exterminar todo e qualquer possibilidade de desenvolvimento da infância enfim é essa racionalidade essa maneira de construir o discurso político o embate político é muito característico das políticas fascistas por todos os motivos que nós sabemos enfim vocês discutiram anteriormente sobre a natureza específica do fascismo e isso alcança a esfera do Estado porque também a lógica de saturar o senso comum com o método do negacionismo da mentira faz com que a fronteira entre o que é legal o que é constitucional e o que é ilegal e inconstitucional parece que desaparece nesse tipo de enfrentamento e vocês observam que no governo Bolsonaro isso é muito recorrente e não casualmente o Supremo acaba assumindo um papel de muita centralidade no Estado hoje justamente por causa dessa permanente ofensiva contra o que está consignado e materializado na Constituição entre outros exemplos nós temos já no segundo turno antecedendo os dias da eleição do segundo turno a ofensiva de vários juízes que deram emitiram sentenças que possibilitaram que polícias entrassem em campo universitário retirassem faixas como aconteceu na UF e em outras universidades aprendessem livros entrassem em sala interrompessem salas de aula enfim e assim vai sucessivamente e nesta lógica obviamente a ciência ela entra como um obstáculo aliás o Bolsonaro tem sido sistemático quanto a isso quando diz que os cientistas são canalhas quando fazem pesquisas que mostram que a cloroquina é ineficaz contra a prevenção da covid então a ideia de uma ciência autônoma é apresentada como um obstáculo ao destino grandioso de um povo o destino grandioso de um povo ele é obstaculizado pela ciência pelo uso autônomo e crítico da razão enfim e por isto a ciência é algo a ser desqualificado e combatido e não pode haver liberdade de cátedra por motivos óbvios nas universidades nessa perspectiva dessa ideologia folklist em que da ideologia que estava presente no período do século XIX início do século XX um dos seus ideólogos o Lagarde dizia que as universidades alemãs eram sinal da decadência moral do Reich e que os professores eram uma doença nacional alemã que transformava os estudantes no Mollof na falsa cultura Mollof é aquele que faz a ingestão dos seres né e nesta perspectiva na visão idealista na visão construída enfim por essa forma de difusão do senso comum com muita perspectiva esotérica né nós vamos ter essa visão orgânica da verdade a visão cósmica né de que a ciência não pode comprometer o que um dos mais importantes ideólogos do nazismo Rosenberg dizia o centro misterioso do povo e da raça que é obviamente uma formulação difusa uma formulação esotérica uma formulação mística em uma certa medida né enfim e de que qualquer perspectiva de secularização compromete esse centro misterioso do povo e da raça que estaria sendo conduzido pelos nazistas e essa é uma formulação do Rosenberg que foi um dos mais importantes propagandistas né enfim com Goebbels e é importante destacar que esta concepção ela não está circulando apenas em setores digamos de cultura rudimentar cultura escolar melhor dizendo rudimentar né com pessoas com baixa escolarização ao contrário né o governo Hitler se caracteriza por ser um governo com muitos doutores né com muitos com muitas pessoas que vieram da universidade e temos que lembrar que um dos grandes né nomes da filosofia aderiu a essa perspectiva né como Heidegger que dizia que os seus estudantes deveriam abrir mão da liberdade acadêmica porque a liberdade acadêmica na perspectiva do Heidegger significava desordem e ameaça ao estado folklich ou seja o estado germânico verdadeiramente germânico para o filósofo ou seja para o Heidegger a verdadeira liberdade acadêmica só seria possível se os estudantes alemães alemães se entregassem às novas leis promulgadas pelo movimento nacional socialista ou seja pelo partido dos nazistas e essa perspectiva era de que as universidades tinham como missão histórica como função social a construção de um mundo tal como desenhado pelos nazistas e sobretudo vejam qual é a mensagem educacional disso a verdadeira perspectiva comunitária na lógica do Heidegger é de que uma comunidade verdadeira aprende a seguir ela não pensa ela aprende a obedecer e não pensa vejam isso aqui para um filósofo isso é uma fala de filósofo então isso mostra como que a ideologia do fascismo vai se capilarizando dentro das instituições universitárias dentro das instituições de pesquisa inclusive em círculos sofisticados enfim da cultura ainda para uma caracterização dessa perspectiva do que são traços fortes da perspectiva educacional no fascismo de que cabe ao Estado estruturar um robusto controle sobre todas as instituições educacionais e não apenas as instituições educacionais mas associar o controle da educação ao controle sobre a cultura sobre a arte sobre as rádios sobre os museus sobre os teatros sobre o cinema enfim é uma perspectiva de que cabe ao Estado fomentar disposições de pensamento desde que obviamente sob controle do próprio Estado e é importante lembrar que particularmente com Goebbels nós vamos ter um artefato de dispositivos no Estado e também de conhecimentos técnicos enfim que permitem um controle extremamente rígido e também violento enfim como a gente viu nas intervenções nas universidades alemãs nas escolas nos sindicatos enfim mas de toda forma é importante destacar que o Estado nazista isso é uma característica forte do fascismo é a maneira como vai estruturando o aparato do Estado Goebbels entendia que a propaganda que era o elemento fundamental enfim de difusão do nazismo de acionamento de disposições de pensamento no senso comum a propaganda deveria seguir uma racionalidade da nascente publicidade ou seja a propaganda ela não tem necessariamente um corpus teórico próprio a propaganda ela segue aportes que vem da publicidade da psicologia do behaviorismo Goebbels acompanhava muito esse tema enfim da publicidade e ele criou todo um aparato referenciado na estrutura e na lógica da publicidade que estava presente nos processos do capital e é importante que a gente não perca de vista que é a lógica de da publicidade é o retorno econômico e da mesma maneira Goebbels dizia uma propaganda só tem um objetivo na política é sempre a conquista das massas todo o meio que leva esse objetivo é bom todo o meio que se afasta desse objetivo é ruim porque que isso a meu ver essa característica da política fascista é importante para os nossos dias observem que o aparato de propaganda agora não mais ancorado no rádio e nos cartazes nos jornais como foi na época do nazismo agora ancorado em algoritmos é uma estrutura tecnológica que mira operando a mentira saturando a sociedade de mentira opera justamente essa captura essa tentativa de ganhar as massas e é muito impactante nós considerarmos a velocidade com que essas disposições de pensamento que já estavam presentes do racismo da homofobia das formas brutas de se relacionar com o outro de preconceituosa de desprezar os trabalhadores enfim essas lógicas já estão já está circulando na nossa sociedade está presente no senso comum a piadinha isso é algo que está muito ancorado a violência contra as mulheres contra as crianças enfim isto já estava glorificado de alguma maneira no nosso senso comum o trabalho da publicidade tal como no período nazista é acionar essas disposições de pensamento com o objetivo de conquista das massas é uma outra passagem do Goebbels do diário do Goebbels ele diz que é boa propaganda que conduz ao êxito e aqui novamente é um ponto para o campo democrático para a esquerda avaliar e pensar porque não há limites no que diz respeito ao uso de inverdades de uso de argumentos truncados enfim ilógicos isso insisto nos desconcerta porque é muito distinto do que nós estamos construindo como educadores como educadores que estão preocupados com a elevação da consciência social que estão preocupados com uma socialização humana que possibilite outras formas de metabolismo social com a economia com a natureza com os outros seres humanos as relações afetivas etc e finalmente eu destacaria que uma das características mais importantes daquele contexto o crescente controle de um aparato eu já falei sobre isso mas eu gostaria de dar uma ênfase o crescente controle sobre um conjunto de aparatos vejam que o governo Bolsonaro nomeia pessoas que vão fazer censura da prova do INEP que cuidam do material pedagógico dos livros didáticos do currículo de alfabetização do método de alfabetização enfim e isto está fortemente imbricado com este aparato tecnológico que propaga e difunde o que a gente chama muitas vezes de fake news mas que é esta saturação da mentira todo o campo fascista aqui também na Itália foi entre aspas modernizador no que diz respeito a tecnologia a reificação da tecnologia eu não vou voltar muito a essa argumentação para a gente passar mais rapidamente agora para algumas características aqui do Brasil enfim mas de toda forma é importante que nós fixemos que não há incompatibilidade entre uma visão estúpida reacionária ilógica tosca bruta rudimentar enfim os adjetivos que nós queiramos dar e as novas tecnologias não há a ideia de que a tecnologia a revolução tecnológica ela está caminhando com a civilização no sentido da ideologia do progresso o progresso é acompanhado de revoluções tecnológicas a tecnologia de certa maneira é um motor do progresso empurra o progresso rumo ao futuro como a gente vê na ideologia da globalização que teria sido a revolução tecnológica que gerou o mundo globalizado enfim nós temos que problematizar muito fortemente como Walter Benjamin fez essa ideologia do progresso associada à tecnologia que rigorosamente os novos artefatos tecnológicos podem estar e estão fortemente imbricados com as iniciativas da extrema direita seja nos Estados Unidos seja na Itália seja no Brasil seja no México em qualquer parte são segmentos que compreenderam que é possível construir estratégias de difusão ideológica pelos algoritmos independente da conexão entre essas representações e o mundo real nós podemos estar completamente ancorados nas fake news nas mentiras enfim nas distorções enfim vocês já viram certamente aí com Demiê Demian com todos que me antecederam enfim os nexos entre o fascismo e o imperialismo eu acho que aí esse é um ponto sumamente importante não é algo que ocorra de maneira estritamente marginal mas não pode ser confundido também com o núcleo duro do capital como se tivesse uma relação de indiferenciação a particularidades né isso a gente tem visto na área de educação conflitos do todos pela educação com o que foi o movimento anterior escola sem partido enfim então é necessário que nós analisemos isso com muito cuidado mas via de regra ainda que os cpfs dos do andar de cima do bloco de poder manifeste desconforto muitas vezes com as manifestações neofascistas com o irracionalismo com o negacionismo com o movimento anti-ciência os seus cnpj as suas entidades de classe efebraban e outros vivem reiterando que o estado que está sendo reformulado pelo neofascismo é o estado que eles entendem desejável para o futuro um estado desprovido de toda a dimensão de direitos sociais como temos visto na emenda constitucional 95 na PEC 32 da reforma administrativa e assim vai sucessivamente é importante destacar também que esta imbricação estranha que ocorre entre as frações burguesas dominantes e as forças neofascistas ou fascistas no caso do fascismo clássico a gente viu isso na Itália eles foram os fascistas conseguiram capturar e organizar grandes intelectuais no caso da Itália Gentili que era um filósofo era um intelectual importantíssimo na Itália e também Lombardo Hadis que é um educador era um educador famoso conhecido inclusive não fascista o Gentili claramente fascista escreve sobre o que é o fascismo mas o Lombardo Hadis não é especificamente fascista mas está trabalhando naquele momento inicial de fascistização da Itália e é importante destacar que isso não se deu na Itália como também na Alemanha como também no Brasil de uma forma puramente ideológica persuasiva no sentido do convencimento sempre a formação de consensos de persuasão tem uma dimensão coercitiva que pode ser maior ou menor e no fascismo sempre é uma dimensão feroz sempre é uma dimensão muito feroz num determinado momento os professores das universidades italianas isso foi em 31 mas depois novamente aconteceu em 34 35 tiveram que prestar um juramento de fidelidade ao fascismo e vejo a situação complexa tem um estudo do Silvério Bahia Horta que é um estudo importante sobre o fascismo na Itália e a educação na Itália em que ele mostra que num determinado momento dos 1250 professores somente 12 não assinam este juramento então isso mostra o grau de violência de coerção que o fascismo historicamente vem estruturando enfim como modus operandi e finalmente aqui no Brasil alguns traços que a meu ver são necessários nós recontextualizarmos o caso brasileiro tem como lastro comum o darwinismo social ou o racismo explícito eu abri minhas pontuações aqui minhas indicações para nossa reflexão lembrando que Hitler relata que mandou mesmo matar veja ele não estava nem no governo ainda mandou matar os que estavam no seu entorno que não apoiaram devidamente a tentativa do golpe porque eu encarno a vontade eu encarno a vontade Hitler dizia eu encarno o espírito da germanidade e da condução do futuro da germanidade o darwinismo social é justamente o e daí nós temos visto no Brasil uma explicitação de posturas racistas e de cariz darwinista social numa escala assustadora e perigosa e isto obviamente diz respeito às crianças aos jovens a não viabilização de recursos para as escolas públicas para a bolsa de estudante porque tem uma massa que são os que são perdedores são os que não encarnam o melhor do que seria considerado o espírito do povo o outro traço marcante da experiência brasileira é a hostilidade com todas as manifestações de uso autônomo e crítico da razão que envolve a laicidade a secularização da vida social isso aqui a gente vê na chamada ideologia de gênero e coisas parecidas e uma visão de um certo ocidentalismo de uma certa civilização ocidental que o Ernesto Araújo tanto reitera o Olavo também enfim que faz com que todas as religiões de matriz africana sejam perseguidas e há uma glorificação da perseguição das religiões de matriz africana outro ponto que a meu ver é muito significativo muito importante e talvez a melhor síntese disso tenha sido feita pelo Steve Bannon é a recusa da herança iluminista de combater a herança iluminista que está onde está o socialismo que envolve a meu ver uma forte conexão do fundamentalismo moral da ideologia de gênero religioso com o fundamentalismo econômico Condorcet na revolução francesa dizia que o papel da escola pública é formar cidadãos e cidadãs insubmissos o que nós temos constatado é justamente que este combate a herança iluminista da razão do uso autônomo e crítico da razão enfim tem uma forte convergência com os neoliberais extremos como nós temos hoje no Brasil que recusam uma dimensão que está presente na revolução francesa que é justamente a associação entre liberdade que é o tema central do liberalismo e do neoliberalismo com igualdade social qualquer tentativa de vinculação entre liberdade e igualdade social na perspectiva dos neoliberais de Hayek particularmente é uma perspectiva que sacrifica a liberdade no altar da igualdade como ele costumava dizer enfim então essa perspectiva faz com que haja uma esdrúxula combinação mas que está fortemente ancorada na história entre os liberais ou os neoliberais e as correntes que são fascistas no sentido mais convencional do discurso político das formas de representação do mundo da forma de relação com o outro e assim vai sucessivamente outro traço a meu ver muito importante eu já vou concluir com isto há uma militância contra todas as formas de organização das escolas das universidades de espaços culturais de museus de espaços de arte de uma forma geral em que no caso brasileiro isto hoje está condensado na lógica do chamado marxismo cultural do combate ao marxismo cultural no âmbito da guerra cultural e isto é uma característica muito forte do fascismo temos que lembrar que a própria expressão marxismo cultural está presente no livro do Hitler Mein Kampf como um grande inimigo a ser combatido que estaria deturpando a germanidade e aqui isso foi muito fortemente incorporado por essas disposições de pensamento que produzem o Bolsonaro finalmente o tema importantíssimo do uso da tecnologia como um artefato de difusão da mentira um artefato de difusão glamourizada da mentira a mentira como método de ação política o ex-ministro da educação dizia que o Weintraub que se no encontro de extrema direita que ele participou ele num determinado momento disse se você encontrar um comunista xingue se ele continuar falando tudo bem nunca use um argumento racional nunca utilize um argumento racional este é o modus operandi que os algoritmos estão sendo trabalhados nessa perspectiva e tudo isso resulta na necessidade de um novo Estado que é uma marca estruturante do fascismo é forjar uma outra perspectiva de Estado de escola pública de universidade que nós vamos aprofundar no debate porque eu já estourei o meu tempo então a gente segue agora eu quero muito escutar o Regis Reginaldo você vai falar seu microfone está fechado só passar para o Regis aí Regis vamos lá então boa noite boa noite a todas e todos eu queria em primeiro lugar saudar a organização do curso original dos demais camaradas satisfação enorme estar aqui acho que como o Roberto falou uma iniciativa fundamental importantíssima no atual momento que a gente está vivendo então agradecer demais o convite e também dizer que é uma satisfação estar dividindo esse espaço com o Roberto o professor Roberto Ler foi fundamental na minha formação na pós-graduação e além disso está sempre presente nos meus cursos com o texto nas minhas pesquisas e também efetivamente na luta pela educação pública então é muito importante estar participando e é uma honra é uma satisfação enorme eu vou iniciar minha fala a ideia aqui é trazer alguns pontos de convergências uns pontos de convergência contemporâneos no campo da educação entre o neoliberalismo e o neofascismo entendendo que a despeito das distinções necessárias existem hoje pontos na agenda que dialogam muito eu queria começar com algumas considerações iniciais alguns pontos de partida para desenvolver a argumentação em primeiro lugar chamar a atenção que a partir da reflexão do Polantzes em fascismo e ditadura de que o estado fascista é um tipo de estado capitalista é uma forma de estado de exclusão resultante de uma crise política ou crise orgânica ele chama atenção que existem outros tipos de saída autoritária como a ditadura militar e o bonapartismo mas é acho que é fundamental ressaltar isso que o estado fascista tem um papel importante na acumulação inclusive uma intervenção no setor econômico das sociedades italianas e alemãs considerando o fascismo clássico trazendo essa reflexão para o período contemporâneo fica fica bastante claro uma relação entre o avanço mundial na extrema direita não é um fenômeno exclusivamente nacional a gente tem uma série de exemplos aí o Trump talvez seja o mais significativo mas na Hungria mas na Hungria com o Orbán na Índia com o Modi ou nas Filipinas ou seja um avanço da extrema direita às vezes não tomando o poder efetivamente mas chegando próximo a isso como é sempre o caso da França com a Marine Le Pen e também agora na Alemanha o crescimento da alternativa para a Alemanha então é um avanço da extrema direita muito associado ao pós crise financeira de 2008 e aí o William Davis ele publicou um artigo recentemente recentemente não tem alguns anos na New Left Review onde ele caracteriza esse período pós 2008 como o neoliberalismo punitivo ele faz uma uma divisão em três tipos em três momentos históricos do neoliberalismo o primeiro de combate combatendo o comunismo o estado keynesiano depois a partir da queda do muro de Berlim e colapso da União Soviética as mudanças na China ele chama de um neoliberalismo hegemônico que busca não só atacar questões econômicas mas também procura gerir e dar forma a uma nova modelo de políticas sociais o que o Rodrigo Castela chama de social liberalismo e outros autores e o período pós 2008 seria o período do neoliberalismo punitivo numa tradução livre para esse autor não existe como existia em outro momento uma justificativa racional para determinadas políticas draconianas de austeridade retirada de direitos que tem levado populações inteiras ao sofrimento a perda de emprego a perda de direitos trabalhistas apenas hoje o que é justificado é mais ou menos uma frase que o Hayek usa que é não devemos fazer o que é bom e sim o que é certo seria aí uma característica nesse neoliberalismo punitivo que ao meu ver ele só consegue aplicar a sua política com o uso de altas doses de coerção trazendo para o ainda nos pontos de partida trazendo para a questão para a realidade nacional preciso destacar também que o desenvolvimento capitalista no Brasil ele é marcado historicamente pela dependência na economia periférica associada e dependente que vai determinar o modelo de dominação política calcado na autocracia burguesa pensando com Florestan Fernandes burguesia governando para se manter no poder essa é a primeira necessidade finalidade da sua dominação e na superexploração da classe trabalhadora o que torna a dominação política num estado como o brasileiro extremamente complexa e aí o Matos Badarol vai chamar atenção para a categoria contra a evolução preventiva como uma chave explicativa importante para a gente entender o modelo de dominação burguesa em uma sociedade periférica e dependente como a brasileira ele chama atenção que além dos casos clássicos por exemplo a ditadura empresarial militar de 64 um caso clássico de contra revolução preventiva como também a redemocratização nos anos 80 ele chama atenção que o período o momento de transição de um governo do PSDB para o governo do PT também pode ser considerado dadas as condições e a conjuntura do momento uma contra revolução preventiva no sentido de apaziguar da carta aos empresários do Lulinha paz e amor tão importante quanto é quando o Balaró ressalta a coexistência para essa dominação de altos níveis de coerção e consenso na efetivação dessa política de dominação burguesa então ele vai de encontro a uma lógica de que no adensamento da sociedade civil na ampliação dos mecanismos de consenso na hegemonia a coerção ela teria uma proporção inversa ele vai falar não é assim especialmente no Brasil altos níveis de consenso e alto um alto nível de coerção isso fica bastante lógico quando a gente olha para a realidade a história recente mesmo no período chamado democrático até o golpe de 2016 são inúmeros exemplos de repressão bastante massiva dos aparatos de Estado e mesmo de aparatos paramilitares no campo assassinato de lideranças repressão aos movimentos sociais perseguição etc e como isso se relaciona com o problema da educação como essas questões vão se relacionar com o problema da educação bom conforme Gramsci a educação ela é estratégica para a hegemonia política no capitalismo ela é um processo fundamental para a manutenção da dominação burguesa então é por isso portanto é tarefa fundamental da burguesia formar a sua classe trabalhadora e essa formação a gente pode simplificar em dois grandes ramos que são interconectados a formação técnico profissional formar a mercadoria mais importante do modo de produção capitalista que é o trabalhador e obviamente o exército industrial de reserva mas também a direção moral e intelectual as duas coisas elas devem caminhar juntas na formação de um etos favorável ao modelo de acumulação no capitalismo no caso de um país periférico independente a revolução burguesa pensando com Florestan também ela não é acompanhada de políticas universalistas então dada a autocracia necessidade de superexploração essas políticas de educação saúde elas tem um caráter muito restrito muitas vezes dual e nenhuma perspectiva de universalização ou seja mesmo geralmente se falar não mas se você olhar para as matrículas na educação pública no século XX é uma reta sempre cresceu mas sempre foi uma escola historicamente excludente com muita evasão com muita repetência e boa parte da população não conseguiu completar seus estudos isso obviamente causa tem como consequência a ausência de um projeto nacional de educação o que o Roberto chama da heteronomia na educação processos heteronômicos no Brasil e o processo educacional as políticas educacionais elas mais ou menos há 40 anos desde a década de 80 vem se dando um processo de colonização da educação pelo empresariado pela burguesia digo da década de 80 chamando atenção que isso começa a ganhar força nos Estados Unidos e depois também na Inglaterra com Margaret Thatcher e no caso da América Latina e do Brasil isso avança mais na década de 90 mas o que a ideia chave que está por detrás desse processo de colonização da educação pelo empresariado que promove uma uma interferência decisiva em todos os processos educacionais currículo formação de professores avaliação o que é qualidade etc parte de uma ideia chave de que as leis de mercado devem ser o marco regulador das políticas sociais a ideia de que a educação também deve se submeter às regras de mercado a competitividade a performance ao pragmatismo ao utilitarismo então eu vou chamar atenção para algumas características dessa dessa agenda que eu entendo que podem que estão dialogando que apresentam uma convergência como eu falei no início com certas políticas ligadas ao que a gente está chamando de neofascismo a setores a medidas autoritárias e conservadoras em primeiro lugar a ideia da educação enquanto serviço é a ideia de que no processo educacional a relação fundamental é a relação entre clientes e fornecedores os clientes seriam as famílias e os alunos os fornecedores seriam a comunidade escolar os sistemas de educação isso acaba levando uma concepção muito pragmática voltada muito para a performance dos alunos das escolas dos professores a partir de metas de resultados padronizados a ideia de que se uma escola não se adapta a essa lei de mercado se ela não consegue performar bem ela deve perder financiamento ela deve sofrer algum tipo de sanção em segundo lugar a ideia do que é calcada no utilitarismo da pedagogia das competências a ideia de uma formação flexível para o mercado de trabalho ou seja o aluno tem que aprender o que é útil para o mercado de trabalho todo o resto não é importante o que vem gerando um encapsulamento do currículo especialmente se a gente pensar que o IDEB ele avalia língua portuguesa e matemática então é isso que determina a qualidade da educação o desempenho de escolas de alunos nessas disciplinas o que leva também a um processo de heteronomia docente na qual o professor é um mero instrutor de conteúdos pré-determinados o que vai acabar resultando por exemplo nos regimes apostilados são dotados por inúmeras prefeituras o professor não pensa o conteúdo e promove o que ele entende que é mais importante ele deve seguir uma apostila pré-determinada ele deve apenas vigiar se o aluno está fazendo e se ele está seguindo o conteúdo sei de casos por exemplo em escolas privadas onde isso é extremamente fiscalizado se o professor naquele dia naquele horário naquele tempo de aula ele está exatamente corrigindo o exercício da página tal isso é cobrado que o professor perde completamente sua autonomia e um outro aspecto que eu gostaria de destacar é a ideia de parceria parceria público privada que também é um dos eixos dessa agenda neoliberal para a educação do regime neoliberal de produção do conhecimento como o Cristian Laval chama atenção no seu livro A Escola Não É Uma Empresa parte da ideia de que o Estado o Estado de bem-estar social ele é burocratizado ele não é eficaz ele é sujeito à corrupção então uma crítica muito grande ao chamado Estado Burocrático a burocratização das políticas sociais e para se resolver essa questão a escola e os sistemas educacionais devem procurar parcerias com a sociedade civil a sociedade civil por sua vez nessa visão bastante particular da sociedade civil não tem nada a ver com o que Grams está pensando na teoria do Estado é uma sociedade civil voltada para o diálogo ela é mais próxima da comunidade ela poderia portanto oxigenar a escola que vive murada portanto as parcerias vem como o Moacir Gadot chama um texto intitulado Educação Integral que ele fala que as ONGs e as OS são elemento fundamental para a democratização da escola porque elas chegam onde o Estado não consegue chegar ou não tem capacidade de operar então eu estou destacando essas características porque a gente vai perceber que existe alguma relação dentre as justificativas apresentadas em certos movimentos reacionários voltados para a educação com essas premissas mas antes de fazer essa relação eu queria também chamar a atenção para um outro aspecto que eu acho importante que é a escola e a educação como um todo como um espaço de resistência e como isso numa sociedade marcada pela autocracia burguesa pela violência no processo de dominação política isso gerou reações e eu acho importante ressaltar isso em primeiro lugar o aumento das greves da educação no período eu estou usando um estudo de ESS de 2018 de 2008 até 2016 que é onde vai o estudo há um aumento considerável do movimento grevista na educação só um exemplo em 2013 foi registrado o maior número de greves no geral desde a década de 80 mais precisamente desde 1984 e a liderança desse movimento o setor que mais parou foi a educação isso por si já seria um problema nesse regime de dominação na periferia mas vale chamar atenção também isso está no estudo de ESS que várias dessas greves tiveram como pauta não apenas a questão salarial o reajuste mas foram greves por conta por conta de condições de trabalho a chamada pauta pedagógica eu tive oportunidade na rede Duque de Caxias também em Terói quando atuava na educação básica ter participado de várias greves onde a pauta pedagógica conseguia mobilizar fortemente a categoria inclusive houve um movimento grevista a nossa em Caxias que apesar de termos conseguido o reajuste solicitado junto à prefeitura a gente decidiu não voltar e resistir porque a greve estava forte naquele momento para que a pauta pedagógica de melhores condições de trabalho infraestrutura material enfim que isso também fosse contemplado então isso aponta para um avanço da consciência de classe que é extremamente perigoso para a classe dominante que não vê com bons olhos isso por parte dos profissionais de educação a ideia de uma uma luta por condições de trabalho saído chamado econômico corporativo exclusivamente que é o centro da luta sindical a priori em segundo lugar eu chamo atenção para os ocupas para as ocupações primeiro as ocupações de 2015 em São Paulo foi um movimento que reuniu centenas de escolas no estado de São Paulo contra a reorganização proposta pelo governo Alckmin reorganização bem no cariz neoliberal de reestruturação e com isso ele fechava turmas fechava escolas fechava turnos noturnos mandava o aluno que só podia estudar à noite para uma escola a tantos quilômetros da sua casa isso gerou uma reação que foi vitoriosa é importante chamar a atenção que o governo Alckmin vai recuar dessa proposta inicial ela foi acompanhada por um por ocupações em escolas de Goiás contra a militarização que é um aspecto que a gente vai chamar a atenção dessas políticas neofascistas para a educação no caso de Goiás o movimento não foi tão exitoso mas chama atenção até porque Goiás tem um histórico também de extrema repressão pelas forças de segurança perseguição de lideranças e os estudantes lá foram à vanguarda e chegaram a ocupar algumas escolas contra o processo de militarização no estado de Goiás depois as ocupações de 2016 que aí foi um movimento nacional contra a PEC do teto de gastos reuniu escolas universidades milhares de escolas foram foram ocupadas os alunos tinham eventos nas escolas eu cheguei a participar de um as escolas recolhiam doação de agasalhos existiu inclusive um intercâmbio entre estudantes um manual de estudantes chilenos sobre ocupação como ocupar o que fazer como tocar uma ocupação isso foi chegou no movimento estudantil brasileiro secundaristas e circulou então importante isso e depois não é muito lembrado isso mas esse movimento de ocupação depois reverbera no Paraguai também ocupação de escolas no Paraguai então algo de uma grandeza que eu acho que inclusive precisa ser mais investigada eu já tive acesso a uma literatura que foi muito escrita no calor dessas ocupações tem documentários também mas foi um movimento de enorme magnitude e esse movimento de contestações contra as reformas no Brasil eu reputo que ele vai estimular as tendências autoritárias e conservadoras que já estavam em curso e aí eu estou partindo da hipótese que nessa guerra cultural que a extrema direita realiza e que está em curso essas tendências autoritárias conservadoras elas estão em convergência com alguns elementos dessa agenda empresarial da educação que eu destaquei e aí eu queria trazer alguns exemplos nesse sentido primeiro eu falava do movimento escola sem partido o MESP o movimento escola sem partido a despeito dele já ter sido encerrado e o STF ter declarado inconstitucional as medidas políticas que se inspiram nos ideais do movimento escola sem partido como o Roberto chama atenção no artigo publicado no livro ele já se sedimentou ele apesar de não existir mais efetivamente ou não ter a mesma força enquanto movimento ele muito desses ideais de perseguição ao professor de doutrinação isso de alguma forma está sedimentado né e aí eu queria chamar algumas atenção para algumas coisas que eu entendo que apontam algumas convergências né entre o MESP e essa agenda neoliberal em primeiro lugar o fundador Miguel Nagib o movimento é fundado em 2004 2004 a partir segundo Miguel Nagib né que é um advogado de São Paulo ele diz que a filha dele agora não me recorda se foi a filha ou se ele ficou sabendo que o professor ou a professora ele comparou numa aula Che Guevara com São Francisco de Assis né e aí o Miguel Nagib achou um absurdo esse tipo de comparação né e aí funda o movimento Escola Sem Partido justamente para combater o que ele chamava né de Gramxismo o que ele chama de marxismo cultural né o Roberto chamou atenção na fala e aí ele publica ele era afiliado ao Instituto Millennium que é um dos principais APHs de sistematização e divulgação da agenda neoliberal no Brasil né e ele publica lá o manifesto o primeiro manifesto né do movimento Escola Sem Partido que é intitulado a escola que queremos né foi publicado no site do Millennium pelo Miguel Nagib e depois ele sai do do Instituto Millennium e o Instituto Millennium apaga essa contribuição a gente consegue resgatar usando algumas ferramentas na internet né então chama atenção pelo lugar o fato de um né de um um sujeito como ele né altamente conservador e ser abrigado no Instituto Millennium né e lá divulgar as bases do seu movimento Escola Sem Partido que depois vai né começa a ganhar força né no contexto lá de 2015 2016 que atinge o seu auge né até a eleição do atual presidente e aí algumas características desse movimento que eu entendo que são funcionais para essa agenda neoliberal dialogam com ela né em primeiro lugar o cerceamento da prática docente né esse cerceamento promovido pela Escola Sem Partido que gerou em vários colegas meus né uma série de tensões né problemas eu tenho um colega do Pedro II que foi convocado pela coordenação pedagógica porque tratou de escubuar aqui na sala de aula colégio Pedro II imagina nas escolas privadas também ser de vários casos e esse cerceamento docente essa perseguição ao professor estimulada pela Escola Sem Partido em primeiro lugar eu entendo que levou a um certo apassivamento do movimento docente né porque gerou muito medo dos professores e de certa forma a gente viu aí que os professores os profissionais de educação foram uma categoria muito combativa e esse passivamento é extremamente funcional no sentido de aprovar as reformas draconianas especialmente as reformas mais recentes então entendo como um elemento de funcionalidade por outro lado esse cerceamento também acaba interditando a prática autônoma do professor né falando que o professor é apenas um instrutor de conteúdos isso é uma fala do Nagiba que o professor ele tem lá o conteúdo que está dado na base curricular não pode inventar nada ele não pode propor nada fora disso e de alguma forma eu entendo que isso dialoga com a pedagogia das competências a ideia de regimes apostilados que tira muito a autonomia do professor transforma o professor nisso aí no que o movimento defende defende um mero instrutor de conteúdos isso pode levar extrapolando a popularização do professor robô como teve o caso no início da pandemia que os alunos de uma universidade privada não sei se vocês lembram disso laureate eu acho que eles estavam sendo atendidos por robô sem saber esse robô corrigia as provas tirava as dúvidas então eu entendo que essa criminalização do professor esse esse aumento efetivo da prática docente é extremamente funcional a uma agenda neoliberal também a ideia da educação como serviço foi difundida pela escola sem partido no site da escola sem partido havia um modelo de denúncia do docente doutrinador entre aspas que era baseado no código de defesa do consumidor a ideia de que a doutrinação praticada pelo docente feria o código tinha uma denúncia lá padrão que foi inclusive muito divulgada e aplicada então também nessa lógica que a educação é um serviço portanto uma relação de mercado que se estabelece entre cliente e fornecedor e o último a última característica que eu acho extremamente funcional para os dois movimentos eles podem dialogar se sentar numa mesa e falar sobre isso seria o extremo anti-gramxismo nessa lógica da guerra cultural contra o marxismo cultural por que eu estou elencando isso porque os pesquisadores que trabalham com grâmis para estudar as políticas educacionais como o próprio Roberto chama atenção no prefácio do livro da Lúcia Neves eles desvelam como os dominantes dominam e você perseguir o conhecimento os escritos a teoria gramistiana o arsenal que Gramsci nos proviu no caderno nos cadernos é funcional no sentido que bloqueia a compreensão dessa lógica de como os dominantes dominam boa parte dos estudos inspirados na teoria do estado de Gramsci na hegemonia etc vão estudar o que? exatamente os APHs os intelectuais orgânicos vão desvelar as redes que se informam as alianças na sociedade civil e na sociedade política então entendo que essas características elas acabam promovendo uma convergência entre essas duas dois tipos de política por assim dizer chama atenção também para as escolas militarizadas ou cívico-militares que é uma outra política em voga atualmente que é reforçada por esse discurso da guerra cultural contra o marxismo cultural contra o movimento grevista docente vale lembrar que as primeiras militarizações ocorrem em Goiás em 2013 na gestão do Marconi Perrilo e elas crescem muito em 2016 como resposta a uma greve de professores o governador ele vai falar olha eu vou militarizar a escola e as escolas que eu vou escolher para militarização é que tem o maior número de professores e grevistas são essas que eu vou militarizar esse tipo de política ela se inicia em Goiás mas hoje já tem uma abrangência nacional estimulada com o programa das escolas cívico-militares do governo federal lançado em 2019 hoje os últimos dados que eu tive acesso o Brasil tem cerca de 72 escolas militarizadas ou cívico-militares espalhadas pelo Brasil aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma série de projetos já tem uma funcionando em Duque de Caxias não confundir com escolas da polícia militar são escolas estaduais que são cuja gestão é entregue à polícia militar ou aos bombeiros militares no caso da escola cívico-militar a gestão é compartilhada com o Ministério da Defesa com as Forças Armadas e aí eu trago algumas justificativas recorrentes nos projetos de militarização da educação básica aí eu estou trazendo de dois aspectos as fontes que eu consultei primeiro o decreto do governo federal que estabelece e cria o programa de escolas cívico-militares que é um absurdo assim acabei de emprego para militar da reserva enfim mas não vou entrar nesses detalhes e também uma pesquisa orientando a minha que ela está analisando os projetos de lei apresentados na Lege em 2019 são mais de 20 projetos de militarização de escolas no estado do Rio de Janeiro então analisando também essas justificativas qual é a justificativa que o deputado A, B coloca como para militarizar as escolas no caso das escolas cívico-militares do projeto do governo Bolsonaro e do MEC chama atenção que é repetido inúmeras vezes que um dos objetivos fundamentais é a resolução de questões como evasão e repetência na educação e esse problema de evasão e repetência também consta é muito difundido na agenda neoliberal como justificativa para parcerias para intervenção pelas consultorias vale lembrar que essas consultorias são tão autoritárias quanto uma gestão pedagógica uma interferência na gestão escolar pelos militares de baixo para cima estou estudando um caso de Goiás de uma consultoria que foi feita sem o menor diálogo com a comunidade que reestruturou toda a rede trocou professor de escola etc então há essa ênfase também no problema da evasão e repetência que leva ao baixo IDEB a baixa qualidade um discurso bem utilizado na agenda empresarial para a educação neoliberal no projeto também do MEC do governo Bolsonaro há um foco nas situações de vulnerabilidade social também repetido algumas vezes a escola vai dar preferência a ser instalada em bairros com alto grau de vulnerabilidade social essa é uma categoria muito utilizada também no programa de desenvolvimento no PDE lá do governo Haddad todos pela educação o programa que eu estudei no doutorado o programa mais educação tinha foco jovens em situação de vulnerabilidade social isso acaba também aparecendo na justificativa para a militarização das escolas no caso dos PLs no Rio de Janeiro vale ressaltar apesar de não ter a ver com essa comparação essa análise que eu estou fazendo que boa parte das escolas dos projetos propõem a criação de escolas militarizadas em áreas controladas pela milícia e vários dos deputados estaduais que propõem são investigados por relações com a milícia a principal justificativa em quase todos os projetos de lei é o alto índice de débito dos colégios da PM é muito citado o colégio de Niterói que é um colégio de excelência um colégio voltado principalmente tem reserva de vaga para filhos de policiais militares e bombeiros militares e é sempre por que militarizar porque o IDEB dos colégios da PM são altíssimos em comparação a outra justificativa as escolas regulares que não são geridas por militares que tem um baixíssimo IDEB então o IDEB hoje é justificativa para tudo para todo tipo de intervenção na escola política extremamente teletéria no sentido que ela culpabiliza sempre o professor culpabiliza o docente e a justificativa aberta para todo tipo de intervenção inclusive a militarização e nos projetos do Rio de Janeiro pelo menos em dois apareceu a possibilidade de convênios com a rede privada vejam só o Estado um modelo meio charter poderia assumir uma escola privada que pretende instaurar um processo de militarização e um dado existem não só no Rio de Janeiro no Brasil mais concentrado em Estados do Sul um processo de militarização do ensino privado escolas privadas assumindo essa pedagogia militarizada e vale lembrar também só chamar a atenção que essa ideia de foco em vulnerabilidade social mas as pesquisas que eu tive acesso a literatura chama atenção para como essas escolas são excludentes as escolas militares um estudo em Goiás feito pela Paula Paula Gomes orientada pelo Rodrigo Lamosa ela vai chamar a atenção que o preço da farda é caro existem atividades de contraturno que são pagas existe estímulo a caixinha então isso tudo acaba de alguma forma excluindo os mais pobres da escola por mais que se queira focar em situações de vulnerabilidade social não parece ser esse o objetivo da escola militar inclusive está lá no projeto do MEC indução de práticas ele não quer universalizar esse tipo de escola ele quer algumas escolas modelo e aí essa ideia de parceria a parceria com as forças de segurança acaba reforçando a ideia que está lá tem como fundo como base essa ideia de parceria público-privada esse nome é muito ruim parceria porque não é uma parceria é uma colonização do público pelo privado reforça a ideia que a comunidade escolar e o sistema educacional não dão conta de questões da sua alçada repetência questões de ensino aprendizagem violência escolar é sempre necessário a escola a escola é impotente para resolver suas questões e ela precisa de parcerias claro que essa não é uma parceria público-privada porque é uma parceria com as forças de segurança mas a ideia que a escola reforça a ideia que a escola é incapaz de resolver seus problemas e precisa de uma ajuda externa caminhando aí para o final eu queria chamar atenção também para um outro aspecto que é o manifesto da frente parlamentar evangélica que foi lançado em 2018 o manifesto à nação é um documento que é dividido em alguns tópicos alguns capítulos e tem o capítulo da educação nesse item nessa sessão que trata da educação começa com essa ideia de que a grande revolução se dará pela educação e aí começa uma argumentação que foi a coisa que mais me chamou atenção como reproduz argumentos que são difundidos e sistematizados pelo todo pela educação pelo Banco Mundial pela OCDE falando que a qualidade do sistema educacional vai se basear na meritocracia e no foco na análise dos resultados defende é claro uma escola sem partido uma educação neutra com foco no ensino moral mas chama atenção para a necessidade dos gastos eficientes com foco na educação básica e a justificativa dada é que de acordo com a pesquisa no Banco Mundial o foco na educação cada dólar aplicado na educação básica dá um retorno muito maior do que em comparação ao dólar aplicado é o valor aplicado na educação superior e aí vem aquele discurso que o Bolsonaro já usou também que se gasta muito com a educação superior e se gasta pouco com a educação básica com o ensino fundamental ensino médio educação infantil abrindo caminho o documento abre caminho para a ideia de escola charter e está claro que esse é um dos objetivos dessa frente parlamentar evangélica talvez o nome melhor seja frente fundamentalista cristã como Luiz Carlos Miguel chamou a atenção no texto onde ele analisa escola sem partido não são apenas evangélicos existem muitos católicos nesse projeto e aí só um parêntese sobre a escola charter que são escolas não públicas mas que recebem dinheiro público instituições de direito privado filantrópicas ou não tivemos algumas experiências aqui no Brasil Pernambuco São Paulo Sergipe e nos Estados Unidos onde isso foi mais avançado esses programas de escola charter a justificativa é que eles valorizam as escolhas das famílias e isso estimulou o crescimento do modelo charter nos últimos 15 anos o Carlos de Freitas no livro dele o empresário a reforma empresarial da educação ele trata tem um momento que ele fala das escolas charter e o objetivo dessas escolas de oferecer maior opção às famílias mas isso tem na verdade propagado o número de escolas com orientação exclusivamente confissional muitas das escolas charter nos Estados Unidos são escolas confeccionais e muitas dessas escolas possuem posições fundamentalistas em assuntos como aborto teoria da evolução respeito à diversidade de gênero entre outros esse é um exemplo claro de uma convergência entre uma agenda que é difundida pelo Todos pela Educação pelo Banco Mundial pela ONG pela OSCIP que eu estudo publiquei um artigo recentemente sobre parceiros de educação em São Paulo todos defendem o modelo charter e como esse modelo charter acaba se associando a posições autoritárias conservadoras fundamentalistas e aí como considerações finais após essa exposição eu queria citar um texto do Adorno Educação após Auschwitz que foi publicado aqui no livro Educação e Emancipação da Paz e Terra e o Adorno nesse texto ele abre nos chamando a atenção que o papel fundamental da educação no pós Auschwitz é impedir a barbárie impedir a repetição da barbárie mas ao longo da argumentação nesse texto ele chama a atenção para o fato de que as condições sociais para o ressurgimento da barbárie elas continuaram no pós-guerra elas não foram encerradas e aí ele vai chamar a atenção o louvor à técnica o progresso que o Roberto chamou a atenção na fala dele na questão da relação com a técnica e tal com a tecnologia o nacionalismo enfim a ideia de que de obediência ele fala olha essas condições continuam que são nada mais nada menos condições ligadas ao modo de produção capitalista então o capitalismo ele esse modelo de exploração ele acaba mantendo condições sociais que podem levar ao retorno de regimes autoritários como fascista e retomando o que eu falei nos pontos iniciais nessas condições acabam se aprofundando no contexto da crise financeira de 2008 com o avanço de políticas de autoridade sem a menor justificativa racional com a justificativa para o teto de gastos economistas progressistas vêm discutindo isso que os economistas neoliberais grande maioria não discutem mais ciência não é mais um debate acadêmico de ideia não tem que ser isso e acabou e aí eu encerro entendendo entendo que nesse sentido nada essas condições a nossa luta né contra a barbárie pela educação pública democrática laica etc ela deve ocorrer em duas frentes em primeiro lugar obviamente contra os neofascistas né contra esse movimento um ato retrógrado né que vem se apoderando de uma série de esferas né e da educação mas não basta isso claro que isso talvez seja o mais urgente mas é fundamental também combater as concepções a agenda neoliberal para a educação para a escola né que é extremamente teletera e draconiana né que também é nossa inimiga né não basta portanto apenas derrotar né os conservadores os autoritários os neofascistas é fundamental portanto derrotar também essas políticas neoliberais que há pelo menos 30 anos vem precarizando a educação e é isso gente com isso encerro e espero aí o debate muito obrigado obrigado Regis é vamos dar continuidade agora com as perguntas e já vou avisar todos e todos que são muitas perguntas o debate foi muito bom até agora e aí eu vou fazer uma seleção infelizmente aí para dar uma juntada nas perguntas para conseguir uma síntese e aí a gente faz dois bloquinhos de perguntas para responder beleza então primeira pergunta do Alexandre é as fake news de hoje teriam relação com os boatos que Florestan destaca que ocorriam durante a constituinte para causar temor pânico nas frações da classe burguesa no livro poder e contra poder Florestan destaca os boatos mentiras e saídas de ministros atirando para todo lado e vimos episódios similares no governo atual Bebiano Moro Santos Cruz segunda pergunta da Débora Spotorno como o senhor avalia essa onda de regularizar a educação domiciliar a Débora e a Maria Fernanda Diogo perguntam a mesma questão qual o papel do homeschooling qual que relação tem com neofascismo se isso ainda está na agenda dos setores conservadores hoje a terceira pergunta da Ingrid Lima até que ponto na perspectiva institucional a lógica da CAPS e do CNPq vem contribuindo para desrazão ou com a destituição do conhecimento e aí para fechar esse bloco gente é o Luiz e o Sávios Miguel perguntaram mais ou menos no mesmo ponto que é o seguinte qual o papel dessas entidades a Fundação Ayrton Senna Fundação Lema na atuação sobre educação porque já participavam de iniciativas de política pública na educação desde o período de gestão do PSDB a nível municipal estadual também e como é que isso se relaciona ao contexto atual né aí no bojo disso como é que se dá então essa virada neoliberal na legislação da educação dos trabalhadores da educação que atendem muita demanda dessas entidades empresariais né e que relação tem essas entidades essas políticas com as políticas dos organismos multilaterais como a FMI para distribuir essa rede de agências empresariais nas políticas públicas de educação aí vamos fechar esse bloquinho senão vai ficar demais vocês vão pirar e vamos ficar só nesse depois a gente volta quer quer manter Roberto depois Regis pode ser então vai lá se Regis quiser também não há nenhum problema deixa eu descansar a garganta um pouquinho vai lá eu imaginei isso que seria bom você dar uma descansada um pouco nas cordas vocais a questão do Alexandre ela é muito estruturante do movimento relacionado ao neofascismo hoje que tem a ver com a difusão permanente de fake news de mentiras de uma forma geral boatos estratégias diversionistas enfim que retiram que a gente chama de factoides que retiram permanentemente da agenda os temas centrais os temas estruturais os temas que deveriam estar sendo acompanhados de uma maneira mais rigorosa e sistemática por parte da classe trabalhadora e de outras fações de classe vejam que a meu ver é muito estruturante de uma perspectiva neofascista impedir a diferenciação entre o que é verdade o que é verdadeiro o que é falso o que é legítimo o que é ilegítimo o que é legal e o que é ilegal ou seja permanentemente a tentativa de borrar essas fronteiras com o propósito de impor uma forma de sociabilidade humana que não está mediada pelas instituições sociais pelas entidades coletivas pelos sindicatos pelos partidos pelos movimentos sociais e isto vulnerabiliza isso cria um individualismo solitário um individualismo que acaba sendo niilista conformista com a situação que não é possível mudar porque evidentemente ninguém muda o mundo sozinho me preocupa muito essa questão das fake news boatos a tentativa de indiferenciar o que é verdade e o que não é verdade num contexto em que nós temos meio milhão de pessoas mortas por uma pandemia e nós continuamos no país tematizando a mentira e não é secundário vejam hoje nós tivemos uma sessão de CPI que está se discutindo que uma mentira é uma mentira que uma inverdade é uma inverdade que uma falsidade é uma infalsidade e o tempo vai passando e a gente continua prisioneiro desta agenda e o número de mortos vai se acumulando numa catástrofe única que alcança a humanidade e o nosso país de uma maneira muito destacada de uma maneira muito dramática eu diria então sim eu entendo que vai na mesma perspectiva Alexandre também na constituinte sem o mesmo aparato de hoje sem a mesma sofisticação de hoje a direita sempre tentou criar elementos de do medo porque em última instância toda mentira tem a ver com formas conspiratórias e que de alguma maneira alcançam a situação de difusão do medo a constituinte era o medo de que uma crise política poderia gerar um novo golpe enfim então aquilo ali sempre ficava uma espada de dama uma guilhotina na cabeça dos movimentos enfim para que não não levasse as suas agendas políticas para constituinte porque isso poderia complicar enfim daí vai sucessivamente o ensino domiciliar a meu ver aqui nós vamos ter tensões entre as frações que são digamos orgânicas a ideologia neofascista de uma forma geral correntes religiosas que trabalham perspectivas do que a gente chama genérica que eles chamaram na verdade genericamente como ideologia de gênero escola sem partido e coisas parecidas de que seria mais segura as crianças serem socializadas por suas próprias famílias isto a meu ver não é o ponto de vista dos APH empresariais os aparelhos privados de hegemonia empresariais tem interesse em socializar as novas gerações as crianças de uma maneira classista ou seja eles fazem luta de classes é curioso que nas faculdades de educação você falar em luta de classe muitas vezes causa desconforto as pessoas como assim luta de classe isso não estava no museu das antiguidades ideológicas e na realidade nós temos muitos pruridos de falar em luta de classe e educação mas os setores dominantes não tem nenhum problema de falar em luta de classe e educação eles assumem explicitamente que estão fazendo luta de classe na educação e para isto interessa muito a possibilidade de não apenas socializar as novas gerações de acordo com a racionalidade e a lógica do capital humano que não necessariamente coincide com as perspectivas fundamentalistas religiosas etc e pode ter convergências mas não necessariamente e também tem interesse na educação como um serviço como um negócio como parte da engrenagem do capital a educação tradicionalmente mobiliza entre 4 3,5 4 a 10 11 pontos do PIB de um país a educação básica normalmente então nós estamos falando aqui de uma ordem de grandeza de muitos bilhões é uma escala de recursos muito grande e os neoliberais obviamente estão de olho nesse chamado mercado educacional e por isto não manifestam muito entusiasmo com homeschooling que na realidade aqui no Brasil ficou como digamos muito mais uma peça de engrenagem disto que nós estamos chamando uma mistura entre verdade e mentira dessa indiferenciação entre o que é legal o que é ilegal o que é público enfim Humberto Eco diz que o fascismo é uma ideologia fuse ela é um híbrido ela é uma mistura de coisas que não necessariamente estão harmônicas entre si e não há nenhum problema para os fascistas de ter uma situação eclética heterogênea e contraditória internamente não tem nenhum problema quanto a isso como não tem problema com a mentira nós já temos problemas com isso eles não têm então eu avalio que a questão hoje do ensino domiciliar atende a expectativas de uma fração que é de extrema direita que trabalha uma perspectiva de socialização da extrema direita mas que não se confunde com a política e as orientações dos APHs dos aparelhos privados de hegemonia empresariais a Ingrid traz uma questão importante que é como a CAPES vai interferindo vai se miscuindo na própria agenda e nos próprios métodos de pesquisa enfim que é um fenômeno a ser muito cuidadosamente investigado Floresta Fernandes no livro Universidade Brasileira Reforma ou Revolução no segundo prepácio que ele faz em 76 se não me engano ele chama atenção para o fato de que era necessário fazer um duro ajuste de contas com a política herdada da ditadura empresarial militar e na verdade nós não fizemos isso e nós pagamos um preço alto por não termos feito um duro ajuste de contas da política educacional de uma forma geral e da educação superior de uma maneira mais específica engendrada pela ditadura e foi na ditadura que os órgãos de fomento receberam novas atribuições que invadiram a esfera da autonomia universitária eu já não quero idealizar nem reificar a agenda que estava em curso nos anos 50 e 60 início início da década de 60 mas é explicitamente diferente da agenda que a ditadura conseguiu instituir nas universidades vejo que nos anos 50 o grande debate da comissão econômica para a América Latina CEPAL era o que gera a pobreza e o que gera a desigualdade e o subdesenvolvimento se discutia sobre diversos prismas estruturalistas e outros qual é a natureza o que explica a diferença de riqueza das nações por que alguns países viveram processos de desenvolvimento de industrialização naquela concepção por que outros países mantêm estruturalmente uma base econômica que tem termos de trocas muito desfavoráveis com centros imperialistas enfim a temática do imperialismo isso vai gerar várias correntes teóricas várias tentativas de explicação mas vejo que ali se buscava a explicação do por que países são desenvolvidos por que existem pobres qual é a agenda que nós temos hoje por como contabilizar pobres como medir níveis de pobreza como classificar os pobres mas não tem não vou generalizar porque obviamente existe na universidade mas não está no foco da discussão universitária por que existem pobres por que o país que tem o PIB do tamanho do Brasil que tem talvez o programa de inclusão social mais generoso na revista Forbes entre os mais ricos do mundo mantém uma desigualdade tão abissal como o caso brasileiro então essas problemáticas foram sendo desincentivadas e de alguma maneira CAPS, NPQ com linhas de pesquisa com indução de editais foi digamos desestimulando determinadas problemáticas científicas então eu vejo sim com preocupação Ingrid o tema da perda de autonomia das problemáticas científicas eu acho que nós temos que num contexto como esse que estamos vivendo de pandemia tão brutal é hora da universidade retomar algumas perguntas centrais né por que nós não temos soberania na produção de fármacos de produção de vacinas por que que nós se temos conhecimento por que que temos que usar a plataforma Google plataforma da Apple plataforma da Microsoft e assim vai se nós temos tecnologia e possibilidade de fazer plataformas públicas de excelente qualidade por que existem mudanças climáticas como é que está a soberania alimentar dos povos enfim as grandes perguntas tem que a universidade tem que voltar a ter protagonismo porque senão ela perde o compasso histórico ela perde relevância histórica e nós não podemos permitir que as universidades fiquem num descompasso histórico né finalmente de alguma forma eu já falei um pouco da questão do Luiz e do Sávio é fato que os APHs demonstram os aparelhos privados de hegemonia empresariais foram se assenhorando do tema da educação de uma maneira muito mais orgânica muito mais estruturante de uma maneira muito mais orgânica a classe podemos dizer as classes dominantes nos últimos 30 anos no final da ditadura a perda de legitimidade dos setores que apoiaram a ditadura empresarial militar era muito relevante foi um momento que se afirmou nas agendas ainda que não vitoriosas mas é indubitável que a agenda do Fórum em defesa da escola pública estava orientando estava sendo orientado com a perspectiva gramsciana da escola unitária do sistema público de educação sistema nacional de educação de característica unitária enfim e a partir sobretudo do ajuste estrutural a partir da crise da dívida de 72 nós vamos ter crescentemente uma um manejo do tema educacional liderado por organismos internacionais sobretudo o Banco Mundial muito preocupado com o tema do alívio à pobreza de criar narrativas de que as políticas neoliberais eram compatíveis com o futuro que o neoliberalismo ao exacerbar a competição enfim a eficiência isso geraria novas oportunidades e era muito importante que os APHs atuassem ideologicamente e de alguma maneira eles atuaram dessa forma com a questão das competências da teoria do capital humano o Regis fez muitas referências a isso e de fato nós vamos chegar à década de 90 com grandes aparelhos privados de hegemonia muito capitalizados bem construídos como o Movimento Brasil Competitivo em que em determinado momento e aí eu penso que foi o grande salto dos APHs foi se assenhorar do rumo da educação no governo Lula em que no plano de desenvolvimento da educação ali foi criado um APH de APHs um grande APH juntando todos isso é uma política muito gramixiana diga-se passagem de de organizar de dar direção intelectual e moral enfim para a educação brasileira por meio de todos pela educação o PDE tem esse nome explícito plano de desenvolvimento da educação compromisso todos pela educação depois disso o compromisso todos pela educação tirou o nome compromisso para não ficar tão na cara que era deles a agenda enfim mas o fato é que os APHs tem hoje o papel de condução das políticas educacionais dos municípios e dos estados visto que o Ministério da Educação virou um bunker negacionista um bunker que está empenhado na guerra cultural o objetivo hoje do Ministério da Educação é fazer avançar os preceitos da guerra cultural e conforme disse há especificidades autonomia relativa dos setores burgueses dominantes em relação a essas políticas e eles estão tocando a agenda educacional por meio dos dos seus próprios APHs então acho que aí o tema desses APHs tem que ser muito investigado nós temos excelentes pesquisas sobre isso e temos que seguir acompanhando para irmos tendo uma compreensão mais integrada de como os setores dominantes atuam na direção intelectual e moral da juventude das crianças enfim em nosso país bom deixa eu eu vou simplesmente complementar o que o Roberto já colocou de forma muito pertinente as questões em relação ao que o Alexandre fala da fake news e comparando com o momento 88 eu só queria trazer uma reflexão sobre esse problema da fake news obviamente hoje existe uma máquina muito azeitada no sentido de difundir essas visões de mundo conflitantes com a realidade contra a ciência etc mas eu queria chamar a atenção também que esse modelo de aterrorizar a população é muito típico da mídia empresarial que combate as fake news porque muitas vezes claro que elas não realizam fake news do modo bolsonarista mas elas também operam no sentido de falsificação da realidade eu tenho acompanhado o que tem acontecido não tão de perto quanto eu queria o que tem acontecido no Peru na Colômbia no Chile e o papel claro aqui no Brasil também mas chamando a atenção para esses movimentos dos nossos vizinhos de como por exemplo agora na eleição do Castilho ou no fim do golpe lá na Bolívia o retorno democrático do mais como que a mídia opera sempre com uma linguagem muito apocalíptica enfim tudo vai acabar e aguardem para o próximo processo eleitoral em 2022 como essa narrativa mesmo o Brasil estando destroçado o discurso com certeza será que se for eleito algum candidato a esquerda o Brasil poderá ser mais destroçado ainda em relação a educação domiciliar eu concordo com o Roberto que aí há uma tensão entre APHs exclusivamente empresariais e outros setores que até divulgam materiais para a educação domiciliar já existe todo um mercado eu acredito que esse mercado ainda é muito restrito às classes médias eu acompanho alguns canais no youtube porque eu coloquei essa discussão sobre educação domiciliar no curso de ciência política e educação desculpem e a gente leu o texto do Ivan Illich que é a descolarização da sociedade pelo fim da escola e no texto o Ivan Illich ele traz soluções para a descolarização da sociedade a desinstitucionalização desinstitucionalização do saber que ele se baseia no Milton Friedman ele fala olha seria interessante um crédito educacional para as famílias e aí as famílias poderiam usar da melhor forma ele cita literalmente o Friedman e tem uma crítica ao estado que é muito próxima à crítica neoliberal desse período combativo que eu falei dos anos 70 mas eu acho que hoje esse avanço do homeschooling o Débora é muito para agradar essa claque bolsonarista que precisa ser alimentada com as ações o que o mito está fazendo agora ele está avançando com o homeschooling mas eu concordo que em primeiro lugar esse não é o objetivo dos APHs que efetivamente dirigem Roberto citou o APH dos APHs todos pela educação mas a Fundação Lima e Itaú Social não estão aí engajados nessa política e o mercado para isso não é muito reduzido eu acompanho um canal onde uma professora não é professora uma mãe ela dá dicas de como você instaurar o regime domiciliar o ensino domiciliar na sua família e a proposta é completamente surreal isso só é possível para 3% da sociedade brasileira no máximo porque você contratar um instrutor você precisa de tempo livre que a maior parte da classe trabalhadora no Brasil não tem esse tempo livre além de você ter todo um esquema de organização que demandam uma certa preparação intelectual para isso então entendo que aí também concordo com o Alberto que é um ponto de tensão apesar de ter alguma possibilidade de diálogo mas não é aí um projeto hegemônico em relação a CAPES eu não tenho muito a dizer eu só me chamo atenção só um aspecto que eu queria comentar às vezes você falou de uma desrazão uma irracionalidade eu às vezes percebo isso também acompanhando meus colegas em relação a essas demandas draconianas da CAPES sucupira porque o cenário que eu vejo é de corte total além do cerceamento que o Roberto chamou atenção determinados temas não são debatidos não são estimulados não participam e ao mesmo tempo há um avanço de mais mais exigências um avanço das exigências precisa de tantos artigos e eu acho isso tudo uma grande irracionalidade por exemplo as revistas acadêmicas estão definhando de humanas estão definindo muitas fechando teve agora o manifesto da ANPOX chamando a atenção que as revistas da área da sociologia estão fechando as portas porque não tem nenhum tipo de apoio contra as mudanças da CAPES então é algo que precisa ser enfrentado com certeza esse modelo que mesmo numa situação de terra arrasada cortes de milhões só a UF esse ano vai perder 70 milhões a bolsa por exemplo um exemplo que não é diretamente ligada a CAPES mas são bolsas de monitoria na UF no meu departamento chegou a ter 16 bolsas agora tem uma bolsa uma bolsa bolsas de pesquisa de iniciação científica também reduzindo muito às vezes alguns colegas falam estou até desestimulado em apresentar um projeto para ele e tal porque eu tenho pouquíssimas esperanças que ele será aproveitado bom e aí o que o Luiz o Sábio pergunta eu acho enfim o Roberto acho que já colocou o que é fundamental eu acho que é importantíssimo nesse aspecto a gente entender essa rede eu acho que entender essa rede é o grande e como ela opera os diferentes atores os intelectuais eu venho me esforçado nesse sentido com os camaradas do LIEP acompanho os trabalhos do Cole Marx também nesse sentido e eu acho que essa é a pesquisa que incomoda essa é a pesquisa que incomoda a classe dominante porque eles operam num nível de como o Roberto falou do Todos pela Educação que determina a política o PDE vai determinar o PDE e sem o menor pudor e outras ações ligadas a Fundação Lima o Itaú Social que estão todos no Todos pela Educação e também operam em estados e municípios eles operam quase livremente e infelizmente para muitos de nossos colegas docentes da Educação Básica essa é a solução quando chega porque você vive num momento de precarização é o que eu falei da pauta pedagógica não tem condições de trabalho aí chega o Itaú Social com um folder lindo com profissionais que encantam com o discurso da equidade contra a vulnerabilidade e isso acaba tendo uma inserção muito grande então é fundamental eu entendo desvelar essa rede seus aspectos nacionais e supranacionais as conexões e especialmente o que eu tenho numa pesquisa que eu venho desenvolvendo das parcerias entre aspas da prefeitura do Rio no último governo Paz anterior ao Crivella e depois no governo Crivella como o papel da universidade o papel da universidade os intelectuais da universidade na divulgação dessa agenda essa é uma coisa que a gente precisa enfrentar porque você tem lá inúmeras palestras você vai ver o currículo o sujeito está lá e defende contra a vulnerabilidade equidade toda a agenda do Banco Mundial está lá no currículo e são esses que estão dando formações para os nossos colegas professores de educação básica então é fundamental concordo aí também com o Roberto em avançar essa pesquisa no sentido da gente desvelar as diferentes conexões e níveis hierárquicos dessas redes eu acho isso fundamental porque os APHs eles além de direcionar o processo eles abrem um mercado para APHs menores que vem vender os regimes apostilados as ações de contraturno então eu entendo que isso a parceira de educação que eu tenho estudado também abre mercado para uma série de outros APHs tem ensino de yoga meditação para matemática e um monte de ONG envolvida nisso um mercado aberto pelo todos pela educação e os seus APHs associados é isso beleza obrigado vou fazer mais um bloco agora nessa linha de fazer a síntese juntando tá gente para a gente amarrar os temas para os debatedores responderem do Marcelo Taranto as escolas cívico-militares infiltram em inúmeras regiões do país com uma proposta de resgate de valores esse projeto tende a comprometer novamente a sociedade ou não há perigo vocês já falaram um pouquinho sobre isso dois Flávio Oliveira Santos vários estudiosos apontam que o PT manteve o neoliberalismo e os ganhos para a classe trabalhadora nesse período não foram significativos do que de respeito a sua manutenção em um retorno da esquerda ao poder podemos esperar a reversão massiva da perda de direitos do período Bolsonaro ou apenas uma conciliação de classes do Bruno Amâncio porque a educação básica no Brasil em linhas gerais é continuamente desassistida baixos salários e intervenções no currículo reduzindo ao mínimo críticas desqualificadas etc e da Vanessa Borba professores no estado de São Paulo estão sendo professores no estado de São Paulo estão sendo implementadas escolas de período integral eu tenho achado um tanto excludente pela falta de estrutura e pela grande possibilidade de evasão dos mais pobres o que vocês pensam sobre isso acham que realmente é excludente deve ser analisado com mais cuidado essa implementação gente antes de vocês responderem algumas pessoas perguntaram a próxima aula é o dia 18 do 6 é a aula número 8 conservadorismo educação e fundamentalismo cristão aí eu coloquei pra galera se organizar então manda brasa Roberto agradecer muito as perguntas a qualidade das reflexões eu acredito muito que quando coletivamente estamos amadurecendo as nossas perguntas estamos adensando as nossas questões estamos elaborando questões que alcançam dimensões mais profundas do conhecimento nós estamos em vias de construir alternativas eu tenho muita confiança nisso e as perguntas que foram apresentadas que estiveram em circulação todas abordam temas muito substantivos e isso é um alento é uma alegria enfim parabenizar muito a todas que estão construindo o curso já foi muito pontuado aqui as escolas cívico-militares elas são escolas movidas pela ideologia no fascismo italiano num determinado momento em que o verniz liberal da reforma gentil foi rompido nós tivemos justamente a militarização das escolas também na Alemanha nazista em um determinado momento a formação da juventude hitlerista é a formação dentro de escolas militarizadas a lógica de que com disciplina com a organização militar da educação nós podemos ter uma melhor escolaridade uma melhor apreensão da ciência da cultura etc é muito axial que uma lógica de políticas fascistas e aqui no Brasil nós sabemos que esta perspectiva ela está vinculada a um projeto que está em curso de militarização da vida social militarização barra milicianização da vida social nós não estamos discutindo de forma séria rigorosa dificuldades de infraestrutura dificuldades porque a escolarização muitas vezes ela está aquém do que os seres humanos precisam enfim que é a própria questão que o Bruno traz enfim esses problemas não estão sendo tratados no Brasil vejo que no contexto da pandemia que é também uma questão que a Vanessa traz indiretamente nenhuma discussão sobre a infraestrutura das escolas sobre as condições de ventilação sobre as condições de espaço para que as crianças possam manter um certo distanciamento enfim nada disso foi discutido enquanto que num governo limitado com os problemas infinitos como o governo Biden alocou 122 bilhões de dólares o que daria mais ou menos uns 25 a 28 mil reais por aluno aqui no Brasil nós não chegamos a 20 reais por aluno então não tem política para a escola pública não tem política de melhoria da infraestrutura não é um movimento real de melhoria das escolas com carreira para os professores enfim valorização da qualificação dos trabalhadores de educação por meio da dedicação exclusiva enfim ao contrário nós temos hoje mais da metade dos trabalhadores docentes no país hoje na educação básica não tem contrato permanente de trabalho são trabalhadores temporários e com a reforma administrativa todos os professores professores as trabalhadoras os trabalhadores de educação serão trabalhadores temporários né então não há um propósito honesto ético enfim de melhoria das escolas isso tem que ser entendido como parte da guerra cultural Flávia nós vamos ter que pensar com muito cuidado os cenários de futuro né e são cenários difíceis a meu ver a única possibilidade da agenda do que nós chamamos de esquerda tenha influência no futuro é constituindo uma grande frente de esquerda com agenda de esquerda nós precisamos realmente de uma uma frente que coloque a classe trabalhadora em movimento a classe trabalhadora organizada como um polo político do país ainda assim seremos digamos coadjuvantes no cenário na correlação de forças mas coadjuvante tem sua importância né inclusive tem Oscar para o melhor ator coadjuvante melhor atriz coadjuvante que são importantes não dá para construir uma história sem os coadjuvantes né hoje nós teremos um lugar a meu ver coadjuvante se organizados se nós não estivermos organizados como classe trabalhadora como frentes em defesa da educação pública do sistema único de saúde da cultura dos direitos humanos né contra a ingerência policial enfim todas as agendas democráticas se nós não conseguirmos constituir rapidamente frentes que deem organicidade né como de alguma maneira está sendo tentada aí nas manifestações que foram convocadas recentemente mas precisamos dar consistência agenda né pra essas mobilizações e não serem só uma mobilização do fora mas pra onde queremos ir né porque fora muitos hoje estamos a favor do fora mas alguns querem fora Bolsonaro mas fica a sua agenda né econômica não é tão ruim assim enfim se fosse com outros gestores não seria tão grotesca né enfim então termos a frente a meu ver hoje é um tema muito importante pra democracia no país porque se nós não conseguimos constituir nós vamos correr o risco de sermos não coadjuvantes sermos figurantes e figurantes de fato não tem relevância na definição estrutural dos processos políticos então o nosso esforço a meu ver é impedir que no conflito entre Lula e Bolsonaro se dê uma polarização entre a centro-direita e a extrema-direita esse é o pior cenário qual é a única possibilidade disso não acontecer é a classe trabalhadora estar mobilizada organizada e com a sua agenda enfim que os cálculos políticos feitos pelos setores democráticos compreendam que terá que incorporar a agenda dos subalternos né e nós precisamos muito dessa agenda porque não é possível não é possível imaginar uma estabilidade social né um período de retomada de remuneração dos trabalhadores de contratos regulares de trabalho de uma melhor condição para reforma agrária para educação pública etc sem termos a organização altiva e protagônica dos trabalhadores das trabalhadoras enfim nas suas organizações nos seus sindicatos seus partidos suas correntes seus movimentos enfim mas com coalizões né com grandes frentes enfim nós estamos vendo na experiência histórica isso aconteceu agora também no Peru com muitas divergências muitos conflitos internos mas enfim em um determinado momento diferente do que aconteceu no Equador os setores progressistas entenderam que era preciso formar coalizões formar frentes enfim e isso está assegurando possibilidade de mudanças no Peru vimos isso também com todos os conflitos brigas etc né intensos no Chile no processo da constituinte né que também tem muitas sensibilidades diferentes mas o Chile avançou e o Brasil tem que avançar porque nós temos acúmulo de lutas né o Regis estava lembrando os trabalhadores de educação os trabalhadores de educação estão entre os mais ativos na defesa de valores para o futuro sobre a igualdade sobre uma certa perspectiva de cidadania né enfim com toda a polissemia dessas expressões mas defende uma agenda de igualdade social né nós defendemos uma agenda de igualdade social e nós precisamos da liga para isso então acho que aí o debate sobre 22 ele passa por hoje né nós só podemos pensar adequadamente o que vai acontecer em 22 se tivermos organizados hoje se nós não estivermos organizados vamos correr o risco de sermos apenas figurantes dentro de um enredo que nós não temos ingerência significativa né e isso não seria alviçareiro no que diz respeito ao a necessidade eu diria para a sobrevivência da humanidade para a sobrevivência das trabalhadoras dos trabalhadores para a soberania alimentar energética para termos as nossas escolas com a vibração da vida as nossas universidades discutindo os grandes problemas dos povos enfim para isso precisamos estar organizados eu creio que é a motivação que nos une e por isso novamente meu imenso agradecimento por estarmos juntos aqui nessa noite né já é tarde mas estamos aqui com um debate muito estratégico muito importante vocês fazem parte desse movimento que está em curso de buscar alternativas de maneira coerente consistente e estratégica regis bom vamos lá começar pela ordem a pergunta sobre a militarização é comprometer obviamente compromete né o processo de militarização o Roberto já chamou atenção um processo estritamente ideológico e eu acrescentaria que é um processo extremamente excludente também né elitizante excludente dado os fatos que eu comentei na minha apresentação né de que as escolas militares elas são escolas embranquecidas né são escolas para a classe média né e são escolas extremamente repressivas né a ideia de você formar um cidadão partir da lógica militar já diz praticamente tudo né você defende né uma formação calcada na hierarquia no respeito aos superiores né por exemplo o código de conduta de escolas de Goiás é um código com inúmeros itens que vão cercear todo tipo vão cercear o cabelo do estudante o tipo de armação de óculos do estudante isso consta no 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 código de conduta né que você vai perdendo pontos se você for com a calça rasgada se você participar de manifesto for visto em manifestação com a camisa da escola então é obviamente né essa lógica de valores militares ela é completamente deletéria né e vem comprometendo essa lógica essa deve ser combatida com todas as forças né já deve ser combatida agora e num suposto né o que todos nós estamos desejando uma é saída por Bolsonaro maneira que for né por eleição impeachment o que for né é 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 militarização na educação que como eu falei né não tá só restrita à rede pública existem escolas na rede privada que estão assumindo o projeto de militarização na formação das novas gerações né e é eu vou eu vou questão da Vanessa né as escolas de período integral que é o que eu estudei por muito tempo é que você falou que é excludente com certeza ela é excludente mas eu queria chamar atenção para um outro aspecto né a escola de tempo integral no modelo da neoliberal empresarial né como é pensada pelo todos pela educação pelo parceiro de educação que inclusive tem uma proposta de escola integral para São Paulo não sei se são eles que estão capitaneando hoje mas a lógica é também de uma desvalorização do trabalho docente né uma das coisas que eles chamam atenção é que é eles usam uma terminologia tipo contratos de trabalho flexíveis para além da lógica da do vínculo com estabilidade eles combatem a estabilidade docente na escola pública entendem como um mal que precisa ser superado né então é extremamente excludente tá no sentido da na perspectiva só para os alunos mas também para os profissionais da educação né então é eu entendo hoje que essa ideia essa lógica da educação integral que está em uma série de programas uma série de programas tá na BNCC né formação integral tá no PDE no mais educação ela vem ela é talvez uma síntese da intervenção empresarial na escola né porque ela quer intervir no tempo no espaço no currículo no trabalho docente né em uma série de elementos e obviamente né é no sentido aí de obstar a luta de cercear o trabalho do professor né de você pressionar esse professor por resultados tudo que dá errado né isso também é um negacionismo porque dá errado não tem nenhuma evidência que esse tipo de política dá certo e ela é aplicada e é nesse sentido que o Bruno fala pegando o exemplo da militarização desse modelo empresarial de educação em tempo integral integral né eu não gosto de usar nem esse termo integral porque isso é um sequestro de pauta né um sequestro de uma pauta que é cara a todos nós da escola unitária da formação integral como o Grams chama a atenção né é nesse sentido que a educação vem sendo obviamente desqualificada e muito mais né nos últimos anos é com a TEC do teto de gastos né com esses avanços de militarização com o homeschooling que também é uma desqualificação né da escola né do do que acontece dentro da escola né a ideia de que o professor doutrinador então tudo isso é tá dentro de uma lógica de desqualificação que é histórica né como eu falei numa formação associada dependente periférica né e que vem nos últimos anos vem se intensificando e deixei pro final também essa questão que é mais difícil né sobre a reversão massiva no governo de conciliação de classes eu acho que existem alguns pontos a gente deve lutar pelo programa né como eu concordo com o Alberto nesse sentido a gente tem que tentar pautar né essa possível polarização entre Lula e Bolsonaro no caso né com o candidato Lula mas isso a princípio não parece ser do interesse do bloco que está sendo formado né todavia eu confio muito na possibilidade a única forma que a gente tem que lutar o Roberto já chamou atenção que a gente tem pra se inserir como protagonista ou como um coadjuvante importante pra ganhar um prêmio é na rua se a gente retomar as ruas né e a partir daí surgir uma pauta uma agenda coletiva e um programa né de demandas né para além do fora Bolsonaro porque o que o Roberto chama atenção eu também tenho dito né pra discutir no político assim a questão não é só superar o bolsonarismo é superar o guedismo né porque o guedismo tá associado organicamente ao bolsonarismo né essa ideia esse ultra neoliberalismo predatório e eu acredito que obviamente né o que tá sendo apontado aí é uma frente amplíssima né dados os movimentos recentes que a gente tem acompanhado mas eu 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 ainda confio muito né num protagonismo né onde uma inserção qualificada da classe trabalhadora pra influir o programa né e a gente vai conseguir isso eu acredito fortalecendo as manifestações com todos os cuidados né com todos é os protocolos uso de máscara mas se a gente não disputar as ruas e aí né o cálculo político colocar né entender as massas como uma variável importante né esse movimento que tá na rua aí a gente consegue eu acho um diálogo né no sentido por exemplo PEC do teto de gás não adianta uma campanha que vai falar não defenda a educação contra tudo esse negacionismo que tá aí mas se você não defende o corte a suspensão do teto de gás esse discurso é vazio porque o teto de gás tá obstando qualquer política no sentido de a gente retomar né minimamente né algum avanço democrático para a educação então é eu acho que é uma questão muito complicada não é o momento no meu entender pra sectarismos a gente precisa né construir uma frente de esquerda né a gente precisa dialogar amplamente né mas com responsabilidade e só vamos conseguir um diálogo qualificado né hierarquicamente possível com a organização dos movimentos sociais e acredito que como o Roberto falou a gente tá tentando aqui né essa é mais uma iniciativa nesse sentido né da gente adensar as reflexões e pensar um programa coletivo que realmente nos liberte né pegando aí os ventos da América Latina que esses ventos cheguem aqui com muita força eu sou muito apesar da gente ter tá vivendo um momento muito difícil muito triste é difícil viver no Brasil atualmente viver no Rio de Janeiro né encarar esse cotidiano diário a gente é muito bombardeado com uma série de loucuras e é o cara fala pra não usar máscara cada dia uma coisa nova né que faz parte dessa tática meio pra nos estabilizar mas eu confio muito que se as massas se organizarem né se os movimentos sociais mostrarem sua força nas ruas a gente consegue reverter esse quadro né com com potência né não podemos desconsiderar como o Roberto falou a força de mobilização da classe trabalhadora brasileira né que já demonstrou historicamente inúmeras ações que é possível né basta a gente aí se organizar então também queria agradecer demais a possibilidade as perguntas né e o espaço que eu pude dividir aqui com o professor Roberto e demais camaradas Ana, Reginaldo Diego, Rodrigo Priscila e um abraço a todos estou muito satisfeito obrigado obrigado a gente está caminhando pro fim queria agradecer aos debatedores queria agradecer a todas e todos que enviaram perguntas que participaram foi muito proveitoso a gente vive um momento muito contraditório né com as desgraças que a gente está comentando os ataques mas também com uma inflexão no último período né na política nacional e até internacional né o exemplo que foi falado aqui do Chile né iniciar um debate profundo sobre uma nova constituição as lutas no Equador na Colômbia a derrota do Trump e até os abalos ainda que ocasionais e localizados do governo Bolsonaro né mostram que essa importância centralidade da rua da luta pública né que vocês comentaram e aí queria que vocês deixassem uma mensagem então final para fechar o curso que vocês já falaram um pouco né sobre essa questão como um elemento pedagógico né para a construção não só da educação das políticas públicas mas uma sociedade superior né as grandes transformações na educação são imbricadas aos grandes movimentos da luta de classes de revoluções ascenso de lutas então a reforma de Córdoba a comuna de Paris a revolução russa mais de 68 é o processo de abertura política no Brasil nos anos 80 que organizou toda uma luta em defesa da escola pública da universidade pública que inscreveu a constituição que está sendo destruída agora então reabilitar as ruas reabilitar organização coletiva pensar transformação a partir das grandes questões como o Roberto comentou acho que vocês poderiam comentar sobre isso quais são essas tarefas essas lutas recentes que estão acontecendo no mundo que ainda que a gente perceba que é uma força conservadora ainda forte mas que ainda existem resistências então deixar aí para vocês darem aí uma uma esperança para nós diante de tantas dificuldades e aí fazer o fechamento para a gente concluir o curso Roberto de certa forma né Reginaldo eu acho que todas as reflexões que nós estamos fazendo aqui são reflexões de esperança do esperançar talvez né porque quando estamos de maneira ácida dura tentando compreender o movimento do real o que está se passando em nosso país que perigos corremos que perigos da democracia da classe trabalhadora enfim está correndo que horizontes nós podemos ter de luta de construção de alternativas que agendas temos que priorizar nós estamos tratando da construção de alternativas no tempo histórico né a história sempre está aberta ao tempo mas a história é feita pela luta dos trabalhadores das trabalhadoras de todos né que se insurgem contra uma ordem justa uma ordem violenta uma ordem que tenta naturalizar aquilo que é a essência do fascismo que é naturalizar a vida na condição de barbárie como um último ponto eu gostaria só de reforçar um aspecto a extrema direita assumiu uma dimensão de massa porque soube acionar disposições ideológicas no senso comum que são disposições ideológicas de direita e da extrema direita falando diretamente o bolsonarismo não nasce com o bolsonar o bolsonarismo criou o bolsonar o bolsonar é fruto do bolsonarismo e esse bolsonarismo essa ideologia asquerosa que nós temos hoje no país ela vinha se difundindo na sociedade nós somos trabalhadoras e trabalhadores em educação e o nosso papel que não pode ser delegado como função social dada a escala que nós atuamos nós estamos interagindo com 60 milhões de estudantes então é uma tarefa que nós temos que assumir o nosso trabalho é buscar aquilo que o Gramsci se caracteriza como núcleos de bom senso no senso comum mas esta pedagogia de construir núcleos de bom senso só é possível conjugando uma série de dimensões cotidianas de luta dentro das escolas nas salas de aula mas precisamos acelerar o tempo histórico e isto é feito nas lutas nas ruas com todas as cautelas isso é feito com organização quando nós estamos nos organizando nós temos a possibilidade de construir uma consciência política que passa por momentos econômicos corporativos defesa dos nossos salários dos direitos enfim mas também alcança uma dimensão ético-política e todos nós temos que estar olhando mirando para o objetivo estratégico do fortalecimento da nossa auto-organização como classe e isto está pulsando em todo mundo todos vocês certamente concordam que só com muita consciência social em um estado racista como a Georgia nos Estados Unidos 90% das mulheres negras votaram contra o Trump isso é consciência de classe e de onde que veio essa consciência de interação com a juventude que foi para as universidades que frequentou as escolas públicas enfim que compreenderam que naquele contexto histórico a tarefa dos trabalhadores dos trabalhadores dos imigrantes enfim era derrotar o Trump e isso foi feito insisto com uma adesão da classe trabalhadora mais organizada mais mobilizada em diversos setores imigrantes é claro que nós tivemos imigrantes que votaram com o Trump em grande quantidade aqueles que estão vinculados aos circuitos da máfia cubana lá em Miami mas em vários outros estados foram imigrantes foram negros foi a juventude que inicialmente tinha apoiado o Bernie e depois entenderam que era necessário enfim a despeito das dificuldades enfim enfrentar e derrotar o governo Trump e eu acredito muito que esse movimento esse sentimento está se capilarizando mas nós temos que fortalecer irrigar acarinhar a nossa função de educadores de pedagogos junto ao povo de buscar os núcleos de bom senso para que a gente saia dessa imersão da mentira saia da imersão dessa falsa indiferenciação entre o que é justo o que é ético o que tem valor de humanização da barbárie não é verdade que tudo é igual e esse é um papel nosso e eu acredito muito que nós estamos caminhando nesse sentido e exorto conclamo convido insto todos nós a estarmos assumindo um lugar muito lindo na história que é o lugar de educadores que tem compromisso com as lutas populares e vamos fazer essa história e vamos abrir brechas alternativas enfim acumular forças para que as nossas agendas efetivas sejam as futuras agendas para o bem viver dos povos então super obrigado obrigado pela atenção pela pelo acompanhamento de cada um e cada um de vocês e seguimos juntos muito bom estar contigo Regis também Reginaldo Ana Priscila Rodrigo Diego enfim com todos que nos acompanharam um abraço muito grande a todas e todos Obrigado Roberto Você Revis Bom eu queria com mensagem final eu tenho acompanhado esses movimentos alguma você citou que o Roberto citou nos Estados Unidos na América Latina mas também na França na Europa nos movimentos de contestação à extrema direita as manifestações dos antifas eu vejo isso com muita esperança eu acho que no caso nosso existe muita revolta represada nos últimos anos nesse período Bolsonaro já do Temer existe uma revolta represada parte dessa revolta represada foi um pouco foi um pouco aliviada com a última manifestação relatos eu não eu não podia eu tinha acabado de me vacinar no dia anterior ainda estava sobre os efeitos me transformando em jacaré e não pude comparecer a manifestação do sábado mas os relatos de camaradas que foram é assim de muita gente não organizada e revoltada com cartaz espontaneamente se colocando as ruas contra o governo Bolsonaro e depois o panelaço que aconteceu que esse eu participei e foi o primeiro panelaço que eu perdi completamente a voz porque foi um panelaço digamos assim catártico eu vi muitas pessoas que não costumam sair na janela aqui na minha vizinhança e saíram para bater panela e gritar genocida assassino né então eu acho que a tarefa fundamental agora lembrando uma fala do Valério Arcari né que eu já citei aqui mais ou menos sem citar o Valério que é historicamente a classe trabalhadora brasileira tem momentos de luta muito importantes de ação média de ação direta né esse discurso ah o brasileiro não luta isso é uma falácia liberal né da direita para encapsular nossas lutas né há uma disposição muito grande diversos setores vocês veem aí os garis de São Paulo que paralisaram fizeram um movimento marcante vocês veem viram aí os motoboys né isso não dá para organizar esses trabalhadores precarizados os caras se organizam então a classe trabalhadora é possível ela se organizar né e aí o Valério chama atenção para isso primeiro para essa disposição de luta que existe né e para a necessidade de associar essa disposição de luta a uma formação teórico-revolucionária né de a gente contribuir nesse sentido né de se entender de ir na raiz dos problemas né pegando o que o Roberto falou a gente retornar questões fundamentais da grande política então eu acredito que isso que a gente está fazendo aqui né que tem feito que tem acontecido ao longo dos cursos em diversas lives iniciativas por aí de educadores combativos né de diversas instâncias no Andes no CEP né por todo o Brasil é isso isso que a gente está precisando a gente precisa disso nesse sentido de canalizar essa revolta e direcionar essa revolta que está reprimida a gente está vivendo aí uma situação de milhares de desempregados vários colegas meus professores de educação básica perderam seus empregos perderam sua fonte de renda para além obviamente sem citar a questão das mortes nas famílias né paz avós então isso tudo não se apaga de uma hora para outra e não vai ser a fake news do Bolsonaro que vai conseguir carregar todo mundo então é preciso aí que a esquerda consequente e combativa se insere efetivamente nessa realidade e procure transformá-la eu às vezes tento me controlar porque eu sou muito esperançoso eu fico assim eu vejo essas coisas na rua eu me emociono eu vejo a situação no Peru eu me emociono eu vejo a Bolívia eu me emociono mesmo sabendo das limitações que o Roberto chamou a atenção os contextos mas eu vejo isso um grande farol mesmo nos Estados Unidos porque você tem lá nos Estados Unidos votou no Biden e tem muito militante lá falando o Biden ele limita também a gente tem que ir para além do Biden a gente sabe que a escolha do Biden é para tirar o Trump mas ele tem limita o falcão do capital então eu vejo isso acontecendo nos Estados Unidos e na América Latina eu fico muito esperançoso então acho que a gente deve aprofundar essas reflexões e assumir essa tarefa como o Roberto falou no sentido de tentar pegar essa revolta e não fazer como aconteceu no último período que essa revolta muito foi direcionada para o reacionarismo e para a extrema direita que a gente traga de volta esse espírito combativo da classe trabalhadora e a gente consiga sair desse atoleiro com perspectivas melhores para o futuro então é isso queria agradecer demais aí mais uma vez o convite a possibilidade de dialogar com o Roberto há muito tempo que eu não eu sou aluno do Roberto Ler então para mim é muito importante estar aqui nesse diálogo com ele e com todos vocês então é isso muito obrigado obrigado mais uma vez pelas questões pelas reflexões e até uma próxima nos vemos nas ruas dia 19 é dia muito bom gente queria agradecer o Roberto queria agradecer o Regis também um reencontro para mim porque a gente conviveu muito na FRJ então muito feliz apesar de ser nessa situação tão crítica mas ao mesmo tempo feliz por a gente estar se reencontrando e debatendo aqui lembrar para os educandos que a discussão o curso como um todo é baseado no livro que a gente publicou Neofascismos e Educação então confiram lá os textos do Regis do Roberto e os outros para a gente ter um aprofundamento sobre as discussões compartilhem também o link lá para as pessoas terem mais acesso ao livro e na próxima aula no dia 18 do 6 a gente vai ter a aula com o tema Conservadorismo, Educação e Fundamentalismo Cristão com o professor Adolf José Antônio Sepúlveda e eu para a gente discutir aí o papel do fundamentalismo religioso com esse contexto neofascista e o empresariamento da educação então mais uma vez agradecer a todas e todos e nos vemos aí no dia 18 do 6